De acordo com o Wikipedia, o roguelike é um subgênero de jogo RPG, caracterizado pela geração de nível aleatoriamente ou procedural durante a partida, mapa geralmente baseado em ladrilho e morte permanente, e normalmente cenário com uma temática de alta fantasia. Mas resumidamente, os roguelikes são jogos onde você morre e começa de novo, morre e começa de novo, e cada vez você fica mais forte, seja liberando armas novas ou novos poderes. Hoje, eu decido jogar alguns roguelikes que você nunca ouviu falar. Seja bem-vindo à série Em Busca do Roguelike Perfeito. Eu provavelmente preciso de um nome melhor. Bom, o primeiro jogo que eu vou testar vai ser o Revita. Eu acabei deixando ele enquanto eu procurava por promoções no roguelike, e vamos ver como é que é boa. Olha que animação bonitinha, mano. Só ok, tamo no jogo, eu tô num trem. Olha que bonitinho, mano, o jogo. Acho que é 16 bits, eu acho. Tá, tô controlando já. Tem o mouse. Beleza, beleza, beleza. Dá pra olhar pra trás e pra frente. Música é boa, música é boa, música é boa. Uma pena que não tem legendado, cara. Ah, são por andares aqui, mas eu ainda não tenho arma. E aí? Tá, aqui pula, beleza. Ah, não, aqui é o tutorial, beleza. Ah, tá, dá pra escolar a parede, beleza. Ah, por enquanto tá sendo tutorialzinho aqui, ó. Aperta o S pra quê? Ah, pra descer. Vai, onde é que desce? Aqui. Eita, nós. Quase que eu tomei o tiro aqui. Opa, dash. Meu dash é meio que teleporto, velho. Finalmente uma arma? É real? Tenho uma arma, eu tenho uma arma. Tá, minha arma voa, eu não uso ela. Ela meio que fica perto de mim. Não, bonitinha, bonitinha, bonitinha. A música é boa, música é boa. O que que é isso? Tem um símbolo de uma roupa ali. Eita, oferecer? Ah, dá pra oferecer coração. Quase que eu falo caração. Mas como é que eu ofereço? Ah, tá, se eu oferecer um, eu ganho mais 20 de velocidade. 2. Eu ganho mais 2 tiros, meu fire rate diminui e meu dano diminui. 3. Eu dou mais 20% de dano. Nossa, não, vou pegar mais velocidade. Tá suave. Ah, eu ganhei um café. Um caneco de café. Maneiro, maneiro, maneiro. Tá, já tá tendo inimigo já. Já acabou o tutorial, inclusive. Tá, os inimigos morrem, eu pego uma alma deles. Ah, ganhei almas pra derrotar inimigos. Quando a barra estiver cheia, use o foco para se curar. Tipo... Ah, é tipo Hollow Knight. Maneiro, 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 maneiro. Pô, mas eu só curei meio coração. Ah, ainda o tutorial aqui. Uh, quando eu estiver com o foco cheio, eu posso aumentar 1 de HP. Maluco. Maneiro, maneiro, maneiro. Nossa, tá muito boas as mecânicas até agora. Tá bem... Não tão diferente, mas tá bem da hora, velho. Ai, caraca, quase coloquei meio dano pros inimigos aqui. Tá, matei de boa. Era só... Você só tava mostrando inimigo, é? Acho que agora começou de verdade. Agora é o real gameplay. Ué, já vai me tacar um boss assim? Você não deveria ter vindo, pequenino. Toda vez que você morre e acorda naquele metrô... Opa, apareceu o hack. E acorda naquele metrô. Ah, tem uma menos de você e um pouco a mais de mim. Estressante, não é? Ah, desistressante, não é? Não, o inglês aqui tá foda. Quem que é esse? Ah, o cara não tem nome. É foda. Ô, calma aí, velho. O que que é isso? Ui, o que ele vai fazer? Ah, mas se for só isso daí, tá easy, hein? Pera aí, o cara teleportou aqui. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Amigão, zerei Dead Cells no 5BC, tá bom? Quem que é tu perto de mim? Ô, na moral, esse aqui, esse boss me dando um tiro desse jeito, tá me lembrando em telegange. Pô, eu tenho que gravar. Mano, eu nem falei... Ah, tomei dano. Desnecessário aqui, velho. Eu tava gravando outro jogo antes desse trecho, que era pra ser o primeiro jogo. Que isso? O que é isso? Tomei IK? Caraca, mano, o bicho me empreendeu, Tomei IK? Não, não é possível, era pra morrer, mano. Não é possível, tava muito difícil. Do nada, Tomei IK? Meu moleque ficou triste. Meu moleque ficou triste do nada. Tá chorando? Ele chorou, ele chorou. Eu depois de perder a run perfeito, não, Deus do céu. Tá, voltando. Eu acho que era pra morrer mesmo, não faz sentido. Eu tomei IK. Estação do memorial. Caraca, mano, passa uma vibe mó Hollow Knight, só que roguelike, tá ligado? Pô, pra porra é. Tem como chamar o metrô? Tem como colocar semente? Ah, dá pra criar mapa, assim, pá. Maneiro. Tem como entrar aqui? Que que é aqui? Eita, nóis. Quem que é tu? Bem-vindo, criança. Faz um bom tempo desde que eu coloquei meus olhos em um novo viajante. E eu fico com medo porque estou... Unaspectedly. É, tipo... Caraca. Como é que é a palavra? Foda-se, ele tá, tipo assim, caraca, ele tá indignado. Indignado, não. Ele tá surpreso que ele tá fora de prática. Por favor, por favor, me perdoe. Esse meu... Isso... O quê? Eu falei errado. IK é o memorial da estação. Sou a primeira parada até o caminho da... Torre do Relógio. E eu sou o cuidador. Como um bom... Como um jovem homem, eu... Tentei te convencer de abandonar a sua jornada. Mas nós dois sabemos que você apresenta em me ignorar. Ao invés... Aqui. Pega esse ticket. Ah, tá. Precisava daqui. Precisava desse ticket pra poder ir pro metrô. Cara, por enquanto a Peace Watch tá muito boa e eu... Tá muito... Delícia. Parece um Hollow Knight, só que roguelike. Tá, vamos pro metrô. Eu quero inimigos. Chama o metrô aí. Agora o pai tem um ticket. Porra. Caralho. Mano, aquele boss não é possível, mano. Aquele boss tava, não. Tô indignado até agora. Gazing Grove. Ó a música. Pega. Tem mapa aqui? O que tem pra esquerda aqui? Calma aí. Nada. É incrível. Achei foda. Hum... Ó, beleza. 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 Vamos lá. Ai, caramba. Isso vai falar no inimigo do nada. Ah, Israimru-chan. Morreu. Easy. Fácil. Solado. Nossa, quase que eu tomei essa daí, hein. Não, tá de boa. Tá de boa. É por andar aqui. Muito louco. E é bem rapidinho as fases. Eu acho que é o Roguelite. Eu nem vi se eu tava escrito lá. Quase que eu tomei essa. Meu Deus, Marvel. Eu acho que eu tomo dano se eu encostar no inimigo. Eu não vou nem testar. Ô, Dupon. Aumenta seu multiplicador de dano em 5%. Quero. Bom, de graça tem injeção na testa. Como é que é isso aqui no chão? Acho que não dá pra pegar, não. Acho que é só do cenário. A música... Ai, velho. Tomei dano de graça aqui. Tá. Resolvi. O quê? Mano, você tá de brincadeira esse jogo já, velho. É... Eu tomo dano se eu encostar no inimigo. Minha dúvida foi saciada. 5%. O 2, a Mount. O quê que é a Mount? Ah, spawna mais almas. E o 3, todos estados 5%. Não, vou pegar esse aqui. Bem melhor. E é 0.3. É meio coração que eu vou perder. Mais 20% de dano. E mais um de vida. Porra, foi de graça praticamente. Mano, tá... Mano, tá muito... Mano, esse jogo tá muito... Porra. Tá ligado? Era uma arma diferente, mano. Com certeza deve ter arma diferente. Meu Deus, quase que eu tomei um salvo aqui pra... Pra minhoca. Tá, o jogo é mais difícil do que... Opa. Tem uma estatua aqui. Dá pra quebrar? Não dá pra quebrar, droga. Eu não tô muito acostumado com roguelite. Por causa que... Por causa que eu não tive muita experiência mesmo com roguelite. Nem preconceito ou algo do tipo. Porque roguelite em si é roguelite, só que mais complexo, podemos dizer assim. Que nem, como você pode perceber. Aqui tem fases rápidas e andares pequenos. Enquanto pega o Dead Cell. Cara, que eu sinto muito o Dead Cell, né? Mas é... Pega o Dead Cell. Lá você tem fases grandes. Que você tem que explorar por muito tempo. E muitos itens e muitas builds, entendeu? Essa é a real diferença de um roguelite pra um roguelite. E também tá no nome, né? Roguelite. Aumenta a chance de dar crítico 20%. E aqui? Ah, aqui é um portão. Eu vou pegar esse... Ai, meu Deus. 1.5 de vida. Eu vou pegar, por causa que dá pra recuperar um aqui, ó. Nice. Opa, deixa eu falar o comando aqui. Ah, ele só falou que ele tem relíquias e íntimo lá. Tá, agora o pai vai critar, mano. Nossa, pra cacete. Nossa, eu já dei 13 ali, hein? Nossa, assim, eu quase que eu tomei um salvo da larva. Pô, essa arma aqui é de muito perto, cara. Então, o real mais diferença é essa, né? Corrige se eu estiver errado, né? Também posso estar errado. Morra, morra, morra. Obrigado. Não dropou nada, caramba. Eu tô completamente pobre aqui, velho. Pelo visto, o dinheiro do jogo é a vida, né? E as almas é se recuperar a vida. Não, tô pegando, tô pegando a base. Tô pegando a base. Deixa eu recuperar a vida aqui. Tá, eu só consigo aumentar a minha vida se eu tiver com a vida completa. Beleza, beleza. Eu falei que eu... Ah, tá, deixa eu falar o que eu tava falando nisso. Mano, eu ia gravar Gambrella. Eu já falei isso? Mano, se eu tiver falado, me perdoe. Eu tô com o Alzheimer aqui. É, eu ia gravar Gambrella, só que o jogo era o Metroidvania, não era o roguelike. Mano, eu jurava que era o roguelike, só que não era. Eu comecei a jogar o jogo e falei, caraca, mano, tá parecendo uma plataforma normal. Opa. Ah, entendi. Tem áreas que... Ô, louco. Calma aí. Desbloqueei uma área aqui com uma chave que eu tinha e tem um baú aqui. Ah, 0.5? Pô, por que não? Abre aí, pelo amor de Deus. Ih, mesh. Tem como bater. Ah, dá pra bater. Que isso? Um foguete. Your bullets are meant towards an... Ah, tá. Minhas balas dão um knockback. Efeito fraco. Hummm. Ok, ok. Tá, agora é o boss. Mano, não é possível, mano. Acho que era... Eu era obrigado a morrer, mano. Porque aquele boss me deu uma encasada. Será que é diferente? É diferente. Denial. O guardião da ignorância. Bom, beleza, né? Vamos lá. Acho que ele vai atirar pra esquerda agora. Ou nem. Não sei. Ah, bom, ele foi aqui embaixo. O que ele faz embaixo? Tá. Ok, ok. Ele tá virando pra descer. Ui, quase que eu tomei essa. Tá, tá bem de boa. Tô bem, tranquilo. Se você ficar embaixo dele, você não toma. Eita, ficou puto, ficou puto, ficou puto, ficou puto. Ai. Para, garoto. Ui, ele tá muito rápido, mano. Não dá tempo de bater nele, velho. Oh, muito foda o design dos bosses. Tá, até agora. Esas duas bosses... Mano, a pixel art tá muito boa. Eu vou ter que elogiar isso, porque... Puta merda. Tá realmente muito boa. Ah, tomei aqui à toa aqui, velho. O que é esse olho? Pelo amor de Deus. Morre, pelo amor de Deus. Morre, 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 morre. Nice, matei. Boa. Obliterado. Caraca, obliterado. Brincadeira. Tá, recupero 0.5 de HP. Ô, louco. Eu tenho um... Eu ganhei uma vida a mais. Só que, tipo... Eu tanco um hit, é isso. Eu... Eu vou passo de andar. Olha como é que é que funciona agora. Tô no andar 13. Ah, eu pego o metrô de... Ah... Eu pego o metrô de novo. Dá pra checar aqui? Eu quero salvar, porque é isso. Ah, não. Voltei pro menu. Puta macacada. Perdão. Eu não sabia. Eu não sabia. Ainda bem que dá pra continuar de onde eu pari. Ó, tem gente aqui, ó. Dá pra tirar neles? Não. Bom, o bagulho é esperar, né? O metrô chegar. Mano, até agora o jogo tá muito bom. Tá bem... Bem gostosinho. Preço salgado. Preço salgado pra cacete, mas tudo bem. 40 reais? Caramba. Ô, diz aí o que vocês estão achando dos vídeos até agora, mano. Vê se tá bom. Se tá... Se tá pai. Se a ideia desse vídeo tá boa. Se a edição tá boa. E etc. Comenta aí, comenta aí. Se você quer vídeos mais assim. Deu testando o jogo. É isso. Mas esse loading aqui é infinito, né? Ah, tinha que ir pra direita. Puta, meu. Ferreiro aqui no meio do metrô. Eu sou o ferreiro. Prazer em conhecer. Se você tiver qualquer relíquia para dar upgrade, será de graça. Mas eu seria o seu cara. Ah, dá pra... Dá pra... Ah, tá. Dá pra melhorar meus... Meus buffzinhos que eu tenho. Pô, melhor melhorar o de crítico, né? Ou o de dano. Com mais um de vida. Agora dou mais 10% de dano. Cara, eu não vou... Eu não vou gastar mais porque eu tô com pouca vida. Eu pensei que era um load, mano. Era só ir pra direita. Tá, cá estamos. Ah, quem que é tu? Eu não sou do tipo que... Que implora. So, can we forgo the damn cell in the just rest routine? Tem de nada, mano. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Eu sou brasileiro, sem griches prick não. Tá, passamos de andar. Agora estamos no andar 14. E pelo que eu vi, ele não tinha boss, mano. Nossa senhora, inimigo pra cacete. Calma aí. Tá, ele explode. Cuidado. Mano, essa minhão que é foda, mano. Essa minhão que é foda. Calma aí. Tá vendo? Mano, eu vou tentar ao máximo não tomar hit aqui porque... Eu quero muito dar upgrade nos meus itens. É bem de boa não tomar hit. É só não vacilar, velho. Problema é esse. Não vacilar. Mata o magro. Mata o mage. Mata o mage. Ô, o bagulho de crítico tá muito bom. Tô dando bastante crítico. Ô, louco. Vem o bagulho... Ah, vem mais o bagulho de tancar. Nice. Pô, tô com dois bagulhos de tancar, velho. Esse pack dá pra... Dá pra gastar bastante vida agora. Mesmo que eu não recupere. Mata os voadores aqui. Calma aí. Ai, quase que eu tomei. Quase que eu caí aqui embaixo. Por enquanto tá suave. Eita, tem bagulho de... De veneno aqui. Quase que eu tomei, velho. Então, como eu tava falando nos vídeos passados, eu vou tá focando bastante em roguelike, que é um gênero que eu gosto muito, tá ligado? E acho muito foda. O que aumenta o dano por um tempo curto depois de tomar no hit. Dano é duplicado. Dar um crítico no inimigo... É... Causará burn em ele. Duração de 5 segundos. Caraca, esse aqui é muito bom, velho. Embossa. Porra, embossa deve ser muito roubado. Vou pegar. Nossa, custou dois corações. Meu Deus, eu tô pobre. Pobre, sem vida. Nossa Senhora, muito inimigo. Calma. Olha lá, tá dando burn lá. Ui, ui, ui. Tá, meus tiros atravessam os andares. Bom saber. Deixa eu passar pra cá, porque tá muito perigoso aí. Morre, Bidu. Tá, tem uma porta aqui. Ah, mas eu não tenho chave. Pô, mano, onde é que eu vou comprar chave, velho? Não, por enquanto tá bem suave. Ô, esse burn é muito forte. Que que é isso, velho? Ele é... Ele é muito rápido. Opa, calma. Olha lá, olha a vida do bicho descendo. Mano, aqui é strafe bala. Strafe bala. Strafe bala. Mas esse cogumelo tá de brincadeira, hein? Pera aí. Ah, mano. Tomei de... Ah, velho. Tomei de vacilação. Que isso? Nossa, trolei muito. Ah, caô. Não, foi no escudo, mas, pô, velho. Ah, mano, trolei, trolei. Mano, eu tô conceitado demais, velho. Não quero tomar dano. O jogo te pune muito por tomar dano, velho. A vida é o dinheiro aqui, velho. Tá, consegui recuperar mais um coração. Tem mais... Ah, não, tem boss, sim. Tem mais quatro andares até o boss. Eu acho que dá pra recuperar mais um coração até lá. Não, deve dar, deve dar. Com certeza. Foda esse slime aí, velho. Ah, tá de brincadeira. Ah, é se eu ficar muito tempo no Poison que ele ativa. Não é só se eu passar por cima do Poison. Ok. O efeito de burn vai ser muito bom contra o boss. Que isso que tem pra cá? Eita. Olha, amigo. Quer dizer, olha, amigo. A outra alma perdida... Eu queria ler em inglês, hein, querido? Você está aqui pra nos resgatar? Mano, eu tenho muito problema de dicção. Que saco. Para nos salvar um... O quê? Para nos salvar do nosso destino. É, vamos checar, né? Nós estamos fracos. Isso é o que a torre nos deixou. Or plea? Eu não sei o que é plea. Acho que devia ser pleasure, não sei. Você irá aceitar o nosso plea e nos restaurar? Tá, ele tá perguntando se eu quero ajudar a alma. Eu vou ajudar. Caraca, moleque. Que isso? Muito obrigado pelo salvamento. Nós temos como tinker. Tinker, eu não sei o que é tinker. Ah, tinker. É os caras que, tipo assim, que reparam os bagulhos, tá ligado? Ah, eu salvei alguém e deve aparecer agora no... No bagulho do metrô. Nice, nice, nice. Ok, último andar até o boss. Se paga aqui, eu consigo pegar mais o bagulho e restaurar a vida. Só eu quero tomar dano aqui pra não tentar não vacilar. Aqui eu tenho que aumentar a chance crítica, é o papo reto. Se eu passar desse boss aqui e não morrer, eu vou gastar todo o meu dinheiro no chance crítica. Pra causar o burning, né? Porque paguei caro nesse burning aqui, meu amigo. Mas essa minhoca é brincadeira, é o papo reto. Não, ela é. Nossa, ela ataca muito rápido, mano. Pô, eu tava pegando alma com o bagulho já cheio, mano. Meu Deus, trolei aqui. Tá, suave, suave. Tá, ok, andar do boss. Que será que vai ser esse boss, hein? Ah, todos os bosses têm a máscara, é isso, é? O que ele faz? Aí, ó, olha o burning, olha o burning ativando, moleque. Olha o burning do boss. Meu Deus, calma aí, calma aí, calma aí. O negócio tá sério aqui, o negócio tá sério. Vou pra lá ali, ok. Tá, ele invoca a bicha. Deixa eu já matar aqui pra não me atrapalhar depois. Ô, dá pra... Não, pensei que eu... Não sei que os peixes que ele invocavam dropasse almas. Eu ia falar, dá pra farmar vida aqui. Meu Deus do céu. Pera aí que eu tô concentrado, rapaziada. Mano, o cara tá com uma bolha. Tá, ficou puto, ficou puto, ficou puto. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha, eu tô de bala, eu tô de bala, eu tô de bala. Ai, ai, calma. Tá, não tô tancando mais um hit. Mano, foda que literalmente tá chovendo bala. O burning tá ajudando um pouco, mas... Não, mano, puta merda, mano. Tá muito... É muita bala chovendo. Aí, o boss não morre. Tá bom, eu morrer. Nice, matei. Não, foi de boa, foi de boa, foi de boa. É de boa os bosses aqui. Tem que pegar amanhãzinha, tá ligado? Nice. Mais uma chave, maravilha. Aí tem um multiplicador de dano em 5%. Maravilha. Oh, muito foda o joguinho, bala correto. Muito foda. Deixa eu salvar aqui. Nice. Próximo jogo da Liga está o Wireheart. Cara, ele é bem diferente, porque primeiro o Roguelike 3D e... E de avião. Tá, eu acho que... Mano, eu não sei nem o que esperar desse jogo. Tipo assim, só acho que vai ser... Não sei. Vambora. Ok. Meu Deus do céu. Ah, irmão, passa de duas linhas, eu não leio. Pula. Aperta o espaço. Ai, obrigado. É... E aí, como é que faz? Angar? Ô, louco. Chassi. Só tenho esse. Eu só tenho esse aqui. Não é pra tocar pra nenhum. Ah, vambora então, né? Moleque. Roguelike 3D de... O quê? Roguelike... Puta que pariu. Uma história. Roguelike 3D de avião. Qual que é, boto? Eita, porra. Calma aí. Nossa senhora, é horrível controlar. Calma aí, no teclado é muito difícil. Que isso? Tem um mano aqui? Ai, que folgado. É... Colégio do açúcar tá voando através dela. Você pode ver o seu saque na tela de pausa. Ah... Tá, e agora? Ah, tá faltando um. Ok. Vou ir pelas árvores douradas. Tá, pera aí. Tá, ok. Beleza. Duas árvores. Três árvores. Ah, não. Tem mais duas. Calma aí. Mano, o que é esse avião que tá me seguindo aqui? Tá me batendo toda hora. Mano, quem foi o gênio que teve essa ideia? Pra voar reto. Roguelike de avião, mano. 3D. Em visão panorâmica. Consegui. Tá, voar através dos arcos. Meu Deus do céu. Tá parecendo aquela missão do GTA San Andreas. Ah, tá. Pera aí. Vou apelar a pedra aqui. Mano, acabei de gravar um jogo. Eu vou ter que regravar ele, mano. Porque o OBS não gravou a tela. Eu tô muito puto, mano. Eu tô muito puto. Meu Deus! Onde é tanto de bagulho que eu tenho que pegar? Ah, mano. Que que é isso aqui, velho? Não, pôr o tutorial. Vai pro reto. É, já comprei o tutorial aqui, rapaziada. Beleza. É, maravilha. Tô entendendo tudo. Mano, não é possível. Eu comprei o quê? Um storyteller aqui, velho. Tá. Right now, hein? Se eu bater no peixe, eu pego o bagulho. Foda que eu pulei tutorial, mano. Na moral. Ih, quebra os aviões aqui, ó. Bolado. Meu Deus, a polícia. Era brincadeira, a polícia. Nossa, ele tem muita vida. É, encosta aí, filho. Pô, mas que que adianta matar o peixe, velho? Caralho, a polícia tá de brincadeira aqui, velho. Pera aí. Matei a polícia. Nossa senhora, eu cheguei de avião. Salvar meu avião? Ah, tá. Se eu apertar R, eu volto. E pego o item. Hum... Entendi. Nossa, que roguelike diferente, moleque. Pelo amor de Deus. É de recurso. Tá, mas pra onde que eu vou? Meu Deus, eu tô muito confuso. Tá, tem que ir pra cima, eu acho. Não, beleza, beleza, beleza. Pra que que eu fui pro tutorial, mano? Eu tô entendendo nada. O que 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 tá atirando aqui? Quebra isso. Eita, nois. Matei. Matei o avião. Matei o satélite. Mano, que roguelike é esse? Vou matar todo avião que eu vejo. Não quero nem saber, filho. Olha, se eu matar o avião, a polícia aparece. Mas eu tenho que matar os aviões. Tem, não? Aí, mata a polícia, mata a polícia, mata a polícia. Tô parecendo um velho jogando esse jogo. É, se eu pegar peixe eu recupero vida? Não. Caralho, tô me dando pra porra. Que isso? Calma pra polícia. Calma aí, velho. Tem um item aqui. Recuperei vida. Ah, não, eu recuperei gasolina. Vou pra cima. Mano, mas eu tô indo muito pra cima. Como é que faz aqui? Meu Deus, por que que eu fui pro tutorial, velho? Tô dando mais nada do jogo. Não achei que fosse tão importante o tutorial. O jogo é muito complexo. Mano, eu tô com 5 de vida. Será que isso é uma cura? Ai, maravilha. Tá, se eu passar na árvore dourada, eu me curo. Maravilha. Nossa senhora, eu sou o melhor atirador do século. Meu amigo. Ah, mano, essa polícia é brincadeira. Vai pro reto. Onde você se viu, mano? Assassinar alguém e ser preso, velho. Olha a polícia. Vem cá. Você vai ser amassado agora. Volta aqui. Caraca, moleque. Meu avião não faz nada, velho. Matei a polícia. Nice. Nossa senhora, eu tô com um raio laser aqui. O que botão direito faz? Nossa, o raio laser é difícil, hein? O raio laser é difícil. Ai. Calma, calma. Calma, eu não vou cair, não vou cair. Calma. Meu Deus, eu tô com um de vida. Tá, peguei uns itens aqui. Peguei uns itens. Peguei uns itens. Ó, dá pra mexer, ó. Ai, cali, cara. Ah, entendi. Você vai acumulando recursos. Na bancada aqui dá pra fabricar o quê? Invenções. Meu Deus. Tem que juntar uns itens e criar, é? Falhou. Puta merda. Ah, entendi. Eu aprendo se eu ficar falhando. É isso? Ah, tá. Ele mostra aqui, ó. Eu acertei três itens de quatro. Mano, que complexo. Meu Deus do céu. Eu não devia ter pulado o tutorial. Não entendi nada. Nossa senhora. Por que que eu vou publicar o tutorial? Volta, eu quero fazer de novo o tutorial. Tá, loja. Não tem nada aqui. Tô pobre. Mano, eu não consigo fabricar nada, mano. Eu tenho que saber, mas eu não sei. Ó, eu acertei dois desse daqui, ó. Ou seja, pólvora, metal e sucata. Tá, mais sucata, então. Tá, beleza. Acertei. Vou colocar mais sucata agora. Será que eu acerto? Errei. Tá, tira a sucata e coloca mais pólvora. Acertei! É isso mesmo, caralho. Peguei cartucho de espingarda. Nossa, moleque. Que o pai é crânio demais. Entendi. Ó, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Não é tubo. Esse é da esquerda. Deixa eu ver. Deixa eu tirar. Vou colocar mais sucata. Deixa eu ver. Não é sucata também. Não é sucata, não é tubo, não é pólvora? Não é possível. É o que, então? Ah, isso mesmo. Peguei uma missão pequena. Nossa senhora. Pirotecnia. Nossa. Mas dá pra adicionar alguma coisa? Tá, eu tô com cartucho, mas e agora? Minha arma ainda é simples. Tá, eu peguei uns cartuchos, mas eu faço o que com esses cartuchos? Eu tenho cartucho de carabina, rapaziada. Eu tenho cartucho de carabina. Lula, o povo não quer gozar. O povo quer cartucho de carabina, porra. Aqui é o cartucho de carabina. Ah, entendi. Entendi, porra. Tá, vou lançar. Vou lançar, hein. Vou lançar. O bagulho é pegar dinheiro pra dar o peguei de lá, tá ligado? Essa é a parada. Já sai matando todo mundo aqui, mano. O bagulho é matar a polícia. Aqui, ó. Nice. Já peguei uns baratos aqui, ó. Uns óleo. Essa polícia, mano. Essa polícia é foda, mano. Ela é muito forte. Ela é muito rápido. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Nossa, mas ela vai muito longe. Morre, 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 morre. Nice, nice. Matei. Meu Deus do céu de vida que aquele bicho tem. Tem mais uma polícia. Calma aí. Por quê? O bagulho não quer atirar? Ah, eu tô com um misto aliviado. Eu troquei de arma. Não sei como é que diabos eu troquei de arma. Nossa, mano. Tem que fazer o cálculo matemático aqui dos deuses. Calma aí. Eu vou encostar na polícia. Calma, é agora. É agora. Se liga, sai, se liga. Que isso? Essa polícia metou o pé. Ô, como é que recupera a vida? Deve ter uma arma de dourada aqui. Calma aí. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Não sei até agora o que esse peixe faz. Mas ele faz. Mas vamos subir. Eu acho que eu tenho que pegar todos os peixes e vazar. Acho que essa é a parada. Mano, mas essa arma é muito ruim. Pelo amor de Deus. Eu perco o meu esito, mas eu não volto. Vida. Nice. Tô falando porra disso. Caralho, a polícia é muito chata, mano. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Nossa. Amassei agora. Me dá vida, me dá vida. Não me deu vida. Peguei não sei o que. Mano, eu vou subir de novo. Vou reto. Pô, cadê os bagulhos de vida aqui, mano? Queria achar umas árvores douradas aqui. Ai, vida. Maravilha. Meu Deus do céu. Não era vida. Tente cair em granaria. Ai, tem... Opa. Acertei, acertei, acertei. Ah, perdi os itens aqui, velho. Trolei. Mano, mas eu tô pobre, pobre, pobre ainda, mano. Que que é isso? Ah, mano. O povo não quer cartucho de carabina, não. O povo quer usar, mano. Caraca, esse jogo é muito complexo. Eu peguei um tutorial, velho. Pelo amor de Deus. Pô, mas por que que eu... Tá, peguei uns bagulhos aqui. Que que é isso que eu peguei? Peguei óleo. Deixa eu ver o que eu peguei. Peguei óleo, eu acho. Já vou subir já, já vou subir. Quanto mais sobe, mais fica difícil, hein? Acho que é. Eu tenho que matar os peixes? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que o peixe recupera as munição, tá ligado? Mata esse avião aqui, velho. Nice. Tá, tem que matar os aviões. É fato. Mano, eu tô... Tô try hard aqui. Calma aí. Cara, essa polícia... Mano, essa polícia é brincadeira, namaral. Não, é só sério, sério. Ela é. Volta aqui, velho. Volta. Vem cá. Morre, morre, morre. Foto pouco, foto pouco. Mano, isso aqui é vida ou é o quê, mano? Que que é isso? Nossa senhora, dropou muito óleo. Ô, caramba. Caraca, mano. Essa polícia é brincadeira, velho. Ai, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Tá, tem que matar os aviões, é isso? Mano, essa polícia não dá, mano. Puta merda. Cadê ela? Mano, a polícia não me persegue, ela só foge. Aê, velho. Tem que matar a polícia, porque ela dá muito item. Olha aí, ela me dá uma arma nova. Mano, não tem nenhuma árvore durada aqui, mano. Deixa eu ver se o peixe recupera meu bagulho. Não, se o peixe faz, mano. Tem que chegar perto do avião, é isso, é? Calma aí. Ah, eu dou uma investida. Não, tá com o bagulho mesmo. Nossa, como é que eu vou acertar alguém com isso aqui? Tá, deixa eu ver se eu achou o bagulho pra eu subir aqui, mano. Pô, eu preciso de vida, rapaz, ela é real, mano. Cadê o bagulho de subir? Olha o satélite. Acho que eu ia dar vida, calma aí. Não deu. Ô, caramba. Bati no bagulho aqui, tomei dano. Tá maluco, rapaz? Não. Tomou um pau. Tá, eu pego... Mano, as armas duram muito pouco, velho. Mano, por que não dá pra subir, velho? Entendendo. Viajei o mapa inteiro aqui, não dá pra subir nem... Ah, aqui. Já falei, mano. Pô, foi cartucho de carabina, porra. Tá, o meu foco é que ia achar vida. Aqui. Isso é vida? Mano, isso não era vida. Mano, o que que é vida nessa porra? Puta que pariu. Tá, consegui um pouco de dinheiro aqui, velho. Tô com 300. Dá pra aumentar o dano da minha arma. Nunca vi um... Caraca, mano. Ô, louco. Isso aqui atira muito mais rápido. Nice, nice. Não, agora eu acho que eu tô manjando, tá ligado? Consegui uma arma nova aqui. Mano, como que eu consegui dinheiro, velho? Por isso que eu não tô manjando. Nossa, agora... Nossa, agora vai ficar fácil. Agora vai ficar easy. Então, volta aqui. Eu já vou subir, mano, porque eu já tô bolado. Essa polícia é brincadeira, hein, mano. Meu Deus, polícia. Morre. Olha ela. Mano, eu tenho que passar no peixe ou quebrar o peixe ou matar o peixe? Vou subir, vou subir, vou subir. Eu acho que eu tenho que matar os peixes, mano. E os aviões também, todo mundo. Nice, mais alimento. Vem cá, o povo que apertou a gente que abri, né? Nice, óleo. Pra que porra eu quero óleo? Mas eu quero óleo. Cara, que polícia chata, mano. Cura, meu Deus, finalmente. Maravilha, maravilha. Vou achar o bagulho de subir já, vou subir já. Ah, eu entendi. Se eu demorar muito pra matar o inimigo, ele desce, igual eu, tá ligado? Quando eu aperto o R. Não, não. Ah, eu queria pegar o bagulho antes de subir, mano. Tá, tá de boa. Tô nível 3 aqui. Deixa eu ver o que eu peguei, ó. Calma aí. Peguei, eu sou só sucata até agora. E os peixes? Tá, se eu passo por cima do peixe, eu pego ele, é isso. Pra que o peixe serve? É, eu tô com 13 agora. E matar não dá em nada, mas tem que passar por cima mesmo. Ô, caramba, bati na parede. Nossa, nice. Tá, quanto mais em cima, mais melhor item vem. O que que é isso? Puta, que polícia chata, mano. Ah, item raro. Pega, 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 pega. Não, quebra essa estratégia aqui, velho. Pô, parece que eu tô mais lento. Essa árvore dourada dá de vida. Nice. Tá, a vida tem um bagulhinho em volta, que brilha. Então, meu Deus, um flamethrower. Nossa, pode vir polícia, porra. Nossa, pode vir polícia. Mano, eu quero o flamethrower. Me lembra de comprar o flamethrower. É muito roubado. Nossa, pode vir, porra. Vem, cento simples. Ah, agora você não vem, eu sou desgraçado. Nossa, matei a polícia. Mano, o flamethrower é muito roubado. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Tá, maluco, peguei muito item. Opa, calma, desvia. Nice. 238 de dinheiro, 118 de peixe e 120 barris de óleo. Eu não sei pra quem serve o barril de óleo, mas tudo bem. Tá, eu tô com trezentão aqui, mano. Eu quero o flamethrower, pra morrer. Cadê ele, mano, aqui? Lança-chama. 5.600. Nossa senhora, eu vou ficar vendo avios aqui, rapaziada. O bagulho é caro. Ô, olha esses aviões, mano, que roubado. Mano, eu vou melhorar o meu aqui, tá ligado? Pera, acho que eu comprei duas armas. Eu não melhorei, não. Ah, dá pra colocar uma segunda arma. Olha como é que faz isso. Tá, bancada, vamos lá. Tá, vou tentar fazer uns bagulhos aqui. Calma aí, deixa eu ver. Falhou, falhou, falhou. Errei alguma coisa aqui. Tá, o primeiro é pólvora. Mais sucata. Não é sucata. Mais pólvora. Pólvora de novo. Mais pólvora. Nice, peguei. Explosivos. Tá, o que dá pra fazer com isso aqui? Eu não tenho dinheiro pra criar. Puta merda. Não, vamos mais uma aqui, vamos mais uma. Mano, vamos subir até o... Mano, nossa, agora eu vou subir pra cacete. Não quero nem saber, mano. Vou ver o bagulho e vou subir. Já sobe, já. Eu não quero nem saber. Sobe nessa bogega. Se eu ver o bagulho de subir, mano, não vou nem pensar duas vezes. Meu Deus, o cara tem Flamethrower. E ele é muito rápido. Mas ele é muito rápido. Nossa. Ele é muito rápido. Tem muita vida também. Não vou tentar com esse cara. Eu quero, eu quero, eu quero. Ele tem uma caixa. Nice. Maravilha. Meu Deus, peguei uma arma diferente aqui. O bagulho é que as armas duram muito pouco. Nossa senhora, muito dano. Agora eu vou matar você, Flamethrower. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, Sr. Neogúmero. Mano, ele é muito rápido, velho. Matei. Não deu nada. Nossa, eu tô com um de vida. Jesus. Sobe, sobe, sobe. Pelo amor de Deus. Mano, nível 3 tem árvore dourada aqui, mano. É só achar, é só achar, mano. Eu não quero... Ai, esse aqui não, esse aqui explode. Eu não quero guerra com ninguém, não quero guerra com ninguém. Puta merda. Aí, é brincadeira, velho. Perdi minha arma. Puta que pariu. Não, agora, sai. Dessa vez eu realmente vou subir, mano. Vou treinar com ninguém, velho. Vou pegar uns peixes aqui pra ver, tá? Peixe da óleo. Não sei pra que serve o óleo, mas tudo bem. Mano, cadê o barato? Eu não sei pra que serve isso aqui, ó. Essa corda. Essa é a menor ideia do que serve. Será que dá pra prender... Dá pra prender no avião? Deixa eu tentar. Nossa, é isso mesmo. Dá pra puxar ele. Ai, cara, hein. Cadê o bagulho de subir, mano? Opa, tem um item aqui, ó. Nice. Mano, cadê? Nossa, é isso mesmo. Cara, eu vou ficar puto. Será que o bagulho de subir só aparece quando eu mato alguém? Depois que eu mato alguém? Puta, não sei agora, velho. Ah, achei. Ah, eu já vi onde tá o outro. Tá pra cá. Eu acho que tá pra cá, se eu não estiver louco. Tá não, tô louco. Tá aí, crazy. Ah, ele mostra no mapa. Tô no 3. Vamos pro 4, vamos pro 4. Tá, os bichos têm muita vida aí. Dá bastante. Meu Deus, calma aí, rapaziada. Calma aí. Pô, esse aqui tá muito forte, mano. Calma aí, deixa eu subir aqui, velho. Eu quero ir pro 5, quero ir pro 5. Tô no 3 ou no 4? Acho que tô no 3, na verdade. Nice, mais um itenzinho. Esse aqui tem pouca vida, esse aqui tem pouca vida. Vamos aí. Nice, logo 2. Meu Deus, o que é que é dali? Deu nada. Pô, cadê o próximo agora? Subir. Opa, quero vida sim. Mano, cadê o bagulho de subir? Nossa, eu tomei a minha cabeçada. Ah, aqui, ó. Nice. Tá, tô no nível 4. Vamos lá. Caramba, aqui é diferentinho. Eu acho que tá vindo um item mais raro, não sei. Opa, já achei o próximo. Meu Deus, é um boss. Meu Deus, é um boss. É, mas ele não faz nada? Porque tá muito fácil. Será que era realmente só pra eu subir? Meu Deus, calma aí. Eu tava brisando até agora. Meu Deus, calma. Calma, 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 calma. Ah, mano. Caô, velho. Quando eu finalmente entendi o jogo, velho. Tá de brinco. Meu Deus, calma. Calma. Ai, calma. Ai, tá difícil. Acertei. Difícil, difícil, difícil. Porra, agora que eu entendi o jogo, mano. Mano, é pra ficar subindo. Toda vez que você vê, velho. Precisa que ele vai ficar no andar só. Porra, mano. Por que que eu fui pular o tutorial? Tá vendo? Olha a macacada. O bagulho é subir, o bagulho é subir, mano. Vambora. Eu vacilei lá, mano. Mecidia bater um monte de avião. Aproveitar, né, já que tão aqui, né. Pegar uns itenzinhos. Pegar uma sucatazinha das boas. Foda é a polícia, né, mano. Estraga prazer, estraga prazer. Achei o outro já. Nice. É, sobe. Já sobe. Onde é que tá o outro? Nice. Cara, essa polícia é muito chata, mano. Batei na parede aqui sem querer. Opa, achei. Nice. Tá, tá bom no 4, tá bom no 4. Chegaram no 5, chegaram no 5. Ou é o 4 aqui mesmo? Não, é o 5. Mesmo assim, estão o avião seguindo. Segue o nóis aí, fio. Mano, esse jogo. Esse jogo agora que eu entendi tá ficando mais legalzinho. O boss, cheguei nele. Tá, no andar 4, então. Tá, calma. Só ficar na diagonal aqui que vai ser mech. Calma, calma. Mano, foda é o satélite que tem aqui, velho. Quebra ele. Calma, calma, calma. Tem que abraçar a tela, tem que abraçar a tela. Não dropou uma curazinha, velho. Precisava de uma cura, mano. Morri! Não morri, não. Aí, dropou uma cura. Maravilha. Apertei assim que ele percebeu que tinha morrido. Nice. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Nice, 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 nice. Boa, 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 boa. Meu Deus, tanto de item. Nossa senhora. Nossa. Maravilha. Tá, dá pra subir agora. Vou subir. Ô, caramba. Pera aí. Mais vida. Não, maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu subir, porra. Nice. Nível 5. Passei. O Bosque do Outono. Piratas contra o Luz do Céus. Ah, irmão. Não vou ler história, mano. Sinto lhe dizer. Tá, tô no... Tô no... O Bosque do Outono aqui tem pirata aqui, pelo visto. Ataca nós aí, fio. Ah, tá de caô. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Acho que dá pra matar, calma aí. Acho que dá pra matar. Nossa, mas tem muito... Mano, muito satélite aqui, cara. Atrapalha muito esse satélite. Mas demais. E tem outro avião aqui ainda. Mano, eu vou cair. O Ranker não quebra o tiro deles. Tô quase matando ele, velho. Nossa, falta pouco. Falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Nice. Ah, você dropou uma vida. Você tá de brincadeira. Será que eu fiz tudo pra nada? Nossa, eu sou muito lento com o lado do outro avião. Eu sou muito devagar. Ai, eu dei a caô de estar no outro aqui. Ah, vamos subir, né? Nem porque eu que for aqui. Mano, o satélite nunca dropa a vida quando eu quero. Meu Deus, tem outro maior aqui. Eu vou cair. Ai, eu quero subir. Deixa eu subir, pelo amor de Deus. Ai, eu consegui. O problema é que eu tô com pouquíssima vida. Tô com 3 de vida. É um tiro ao morro. Que isso? Uma árvore dorada? Eu tô com 1 de vida. Eu tô com 1 de vida. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Tá, vamos lá, vamos lá. Essa parte de descer que é foda. Nossa senhora. The best in the world aqui. Calma aí. Fácil, muito fácil. Pô, eu ganhei pouco dinheiro, hein? Pô, eu tô com 400. Pô, mano, na moral, o Flamethrower lá, mano, é 5 mil reais, irmão. Bom, o próximo jogo da lista é o Neon Abyss. E, meus amigos, 105 reais. Ainda bem que eu sou irmão do Jack Sparrow. Bom, eu acho que alguns de vocês devem conhecer esse jogo, mas... Tecnicamente, como eu posso explicar? Esse jogo não é conhecido. Questão de roguelike aqui no Brasil, é... Pra mim, jogos conhecidos de roguelike é Dead Cells, The By The Files aqui, Skull The Hero Slayer. São mais esse jogo. Então, qualquer coisa que não seja esses jogos, na minha opinião, são jogos desconhecidos. Sem contar que olha as reviews aqui, só tem chinês aqui. Easy, normal ou hard? Normal, né? Pô, tem historinha, mano. Meu amigo. O inimigo do meu inimigo. Eu sou o Ad. E se eu pulasse tudo? Hum? Caraca, a animação tá muito boa, Pixwart. Pô, esses roguelike na pegada meio cyberpunk, meio tech, sempre me lembra o Blade Assault, cara. Beleza, bebi o bagulho aqui. Meu Deus do céu, tinha ácido no copo. Meu Deus. Oh, mano, na moral. Cara, eu sempre me impressiono com esses jogos. Cara, olha essa Pixwart, velho. Eu tenho munição? Não. E que é esse? Teleporte? Ok. Tem dash? Não tem dash? Tem um granada. Tem double jump? Não tem double jump. Dá pra descer? Normal. Normal de jogo platformer. Vou colocar, ó. Dá pra quebrar as caixas. Maravilha. Nossa, eles spawnam inimigo igual o Revita. Já tomei dano. Caraca. Mano, eu tô bem puto, por causa que... Ah, só se eu segurar S já desce. Eu gravei um roguelike chamado... Como é o nome? Blackfisher 88. Opa, item. Meu Deus, eu tô usando um gato como arma. O que ele atira? Bola de pelo? Meu Deus. O especial do gato é eu conseguir voar. Caraca, que roubado. Tá, abri o baú. Mano, que jogo foda. Mas 100 reais é brincadeira, hein? Tá, inventário. Que da hora, velho. Granada. Ah, é fazer um granada. Eu peguei um ovo. Como é que eu peguei um ovo? Acho que isso aqui não... Ah, eu preciso de cristal pra poder usar o balão. Ah, ovos vão rachar em diferentes pets. Enquanto você continua sua aventura. Ah, entendi. Eles vão rachando. Deba dar teleporte. Aqui, vamos lá. Acho que é o boss aqui. Deus das pílulas. Ah, qual foi? Como é que eu vou saber o que ele faz? Pô, foda que eu tô sem dash, mano. Ok, tô entendendo. Tô entendendo, tô entendendo. Moleque, gato é roubado. Gato é roubado. Mano, que pixel art foda. Vá correto. Ai, tomei a dana tua. Matei de boa. Black Future 88. E era um roguelike muito pica. Muito pica mesmo. Só que... Eu gravei a gameplay. E gravou só a minha área de trabalho. Então... Mano, só tem o meu wallpaper de fundo na gravação inteira. Ah, falei, não. De boa, tá ligado? Vai estragar a minha experiência de primeira vez, né? Porque tô trazendo oito roguelikes que você nunca ouviu falar. Só que a primeira vez também jogaram eles, tá ligado? Pra ser mais divertido. Mas tudo bem, vamos gravar de novo. Mano, gravei de novo. E a minha tela ficou preta a gravação inteira. De novo. Mano, eu não sei o que... Mano, eu só fiquei grado. Eu falei, não, foda-se. Eu não vou gravar mais. Caraca, mano. Que azar puro. Ah, que que é isso? Tomando dano tudo aqui. Ô, o bagulho... O fato é que não tem dash, mano. Aí complica. Mano, eu tô usando um gato pra atirar. Isso é incrível. Morra. De imediato. Nice. Mais, nice, 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 nice. Opa! Quase que eu levei. Mano, esse robô não mor... Nossa, quase que eu tomei. Ok. Tá, eu tô meio ferrado de vida, mas acho que tá meia aqui, hein? Eu não consigo usar o balão ainda. Mano, o balão é roubado. Mano, pelo amor de Deus, não tem espaço, não tem dash. Aí fica difícil. Ah, mano. Já vou morrer, já? Como é que eu vou saber que o tiro do inimigo divide quando ele pega no chão? Tá, tem um jarro aqui. Ai, veio um escudo, maravilha. Nossa senhora. Onde é que esse ovo vai rachar, velho? Opa, opa, calma. Sai, sai. Nice. Tô com bastante escudo. Peguei... Ah, meu ovo rachou. Peguei um baby grabber. Como é que é? O que que ele faz? Na minha morte... Ah, não. Quando eu mato inimigo... O quê? On death. Drop random coins. Tá, eu acho que quando eu mato inimigos, eles dropam mais das aleatórias. O que não faz isso de dano em minha morte? Minha morte eu morri, pô. Então vamos subir? Tá, por enquanto tá muito foda. E pelo visto é baseado nos pets, o jogo. Além das armas, né? Ah, desbloqueei ali. Calma aí. Mano, o foda é que não tem dash, né? Então... É na base do posicionamento aqui. Nice. Ah, um ovo meu não funcionou quando eu nasceu. Tá, então os ovos podem falhar, então. Ok. Meu Deus, eu ri tudo naquele ali. Ah, mano. Da onde que eu tomei isso? Olha onde ele tá. Opa, nasceu mais um. Flower. There are fish bones all over the place. Ah, tá. Esse é só um bagulhinho falando sobre ele. Ativável. Você pode voar na sala em que você está. Não sei como eu faz isso, mas tudo bem. Acho que eu tô lendo errado, inclusive. Calma, calma. Calma, calma, calma. Nasceu mais um. Nice. Chá. Pote de chá raivoso. Aumenta meu ataque... Meu... Meu... Agora não. Meu fire rate, tá ligado? Eu atiro mais rápido. Quando ele está te seguindo, na morte. Temporalmente, aumenta o ataque que você... Mas como assim na morte? Tem como meu pet morrer? É isso? Não estou entendendo. O que tem ali? Calma aí. Nada. O que é isso? A Shopping? Três cristais pra abrir. Bom, dá pra quebrar essas pedras não, mano? Caramba, velho. Caragem, mano. Tem lugar pra caramba que eu não consegui fazer nada por causa dessas pedras. Tá, ali é o boss. Não tem mais lugar pra ir, né? Não, tem sim. Calma aí. Ele é portar pra cá. Tem pra cá. Pelo amor de Deus. Que esteja gravando, eu vou ficar louco da cabeça. Nossa, eu nem como eu desviei, mas eu desviei. Ih, mano. Vocês estão curtindo o vídeo até agora? Tá divertido? Vocês estão conhecendo novos jogos? Tá ligado? Ah, peguei mais um ovinho. Ele coleta moeda pra você e tem chance de te dar pickups aleatórios. Na morte. Dropa moedas aleatórias. Não dá pra abrir porque o bagulho é de metal. Opa, uma chave, maneiro. Opa, tem mais uma chave aqui. Dá pra abrir duas portas agora. Onde é que tem lugar pra abrir? Tem um aqui. Não, na verdade, peraí. Eu não vim aqui, calma aí. Ah, não dá pra passar. Ah, eu tomei dano. Tá aqui, mas... Ah, mano, eu tô com três de vida. Dois, praticamente, né? Calma aí. Agora eu tenho uma... Eu tenho chave. Calma aí. Deixa eu vim aqui. Nice. Ô, louco. Que isso? Ah, mas não dá pra saber o que é. Vida ou isso aqui? Eu vou de vida, né, mano? Tô zoado. Ah, ganhei mais um de vida máxima. Bom, 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 bom. Poderia me dizer que era outro item, né? Mas tudo bem. Tá, deixa eu vim agora. Agora eu tenho mais. Deixa eu vim aqui. Porque parece que é uma sala de desafio aqui. Ou é o boss? Bom, não sei. Vamos ativar. Ah, DJs. É uma sala de desafio mesmo. Ui, calma. Meu Deus. Nossa, quase que eu tomei essa. Cara, é muito difícil jogar sem dash. Tá, veio muita granada. Vamos pro boss. Por causa que não tem lugar mais pra ir. Aí ele ainda precisa abrir com cristal, né? Só vamos. Bom, tô com oito granadas. Nossa senhora, eu vou derreter esse boss. O problema é isso aí. Pera aí. Mano, taca a granada aí, velho. Mano, tô me muito dando. Calma. Tá, se eu atirar no bagulho, o bagulho reflete. Tá, calma. Ui. Mano, que difícil. Mano, pera aí. Tô consertado. Ai, ai, ai. Ah, eu morri, velho. Pô, quando eu entendi como é que ele funcionava, o bagulho rebatia, foi tarde demais. Opa, tem uma árvore de habilidade. O que é isso? Puta, custa três. Nossa, eu consigo pegar esse. Vai existir uma sala secreta em todos os mapas. Ok, né? Mano, é muito igual o BD Assault, papo. É, vocês têm que ver. Mano, eu vou trazer o BD Assault depois. Caraca, até o barzinho que tem, mano. Ó, tem um chão. Dá pra dançar. Opa, person... Ô, louco. Ô, louco. Aí, o jogo ficou foda, tá? Moleque, tem personagens. Pica, tá? Eu vou com essa daqui, mano. Caralho, muito foda. Dá pra criar mapa, pelo visto. Mas dá pra escolher o... Ué, eu quero começar. Quero jogar. Ué, onde é que eu vou? O que que tem no basement aqui? Ah, dá pra... Dá pra banir os itens, velho. Que foda. Tá fechado aqui. Então, é... Como é que eu jogo aqui, rapaziada? É, por favor, com licença. Eu queria jogar. Será que eu tenho que me jogar daqui? Ah, tá. Tenho que me jogar. Tá, tô com outro boneco aqui. Não sei se vai mandar muita coisa, mas... Piorar acho que não vai. Pior... Vai piorar sim, tá? Bosta esse boneco. Nossa senhora. Mano, boneco não dá dano. É real. Ai, tomei, velho. Mano, é muito difícil, mano. O que que eu faço com o shift? Ah, o que que é esse modo? Entendi, não. Peraí, peraí. Ah, eu tenho... Eu tenho meio que um combo. Mano, que boneco confuso. Calma aí. Calma, calma. Cinco moedas? Nossa senhora. Tá, eu troquei pro modo corpo a corpo. Só que... E dá pra combar, eu acho. Porra, mano. Tô tomando dano desnecessário aqui. Pô, porra. Tá, eu dou mais dano. Mano, pelo amor de Deus. Não é possível. Ok. Cadê o bicho? Tá invisível? Mano, volta aqui, porra. Obrigado. Tá, tô no modo corpo a corpo agora. Tá, recuperei os corações. Maravilha. Mano, o bicho nasceu atirando. O que que é isso? Tá, pelo menos eu dou muito dano. Ah, eu entendi. Peraí, eu tenho que acertar o combo aqui em cima. Mano, é muito difícil. Calma. Como é que eu errei? Opa, peraí. Deixa eu pegar esses resultados aqui. Puta merda, hein. Será que eu já de acordo com a batida do jogo? Porque o seu do jogo tá muito baixo. Alô? Caramba, voltei. Minha mãe tinha me ligado. Mano, é muito... Eu tenho que acertar o ritmo do barato aqui, velho. Nossa, eu peguei o boneco mais difícil do jogo, rapaziada. Ah, é na hora do plin. Tem que ser na hora do plin. Calma aí. Ah, mano. Mano, eu tô errando. Eu consigo dois e erro um. Qual o sentido? Opa, opa. Ó o combo. Caraca, moleque. Olha esse combo. Ah, é na hora do amarelo, pô. Entendi. Pegou o teleporte aqui. Calma aí. Tem que ser na hora do amarelo. Não é na hora do rosa. Mais um cristal ali. Mas eu não consigo pegar. Quer dizer, eu consigo pegar, mas não tem porquê que tá cheio aqui. Mano, que boneco difícil, papo reto. Se preocupar com o ritmo quando você desvisa os inimigos aí, porra. Nanotecnologia. Depois que a bomba explode, vai se dividir em vários pedaços. Mano, o bagulho é hard. Vamos pro boss que eu tô bolado já. Foda-se. Mano, tô preocupado em manter meu combo aqui. Mano, ela dá muito dano. Caraca. Nossa, contra a boss é muito forte. Olha a área. Olha o meu combo, moleque. Nossa. Caraca, chama. Ainda me entrou o ataque speed aqui. Opa, errei. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que explorar ainda. Calma aí. Mano, meu combo tava muito alto. Dá pra entrar aqui? Opa, dá. Mano, mas eu não sei o que que se faz. Hand mirror ou snow globe? Mano, acho que eu vou com isso aqui, cara. Tem chance de eu atirar uma bala que ricocheteia. Ricocheteia. Irmão, nem atirar bala eu atiro. É, a gente poderia tudo. O resto não dá pra passar. Ah, não dá pra entrar na loja. Calma aí. Mas eu tenho 11 de moeda. Nem vale a pena. Nem tem porquê. Que louco esse boneco, mano. Esse bagulho de combo. Da hora. É meio... Não é muito foda contra muitos inimigos, né? Opa, mais um ovo. Quero. Mano, abri dois ovos. Nenhum funcionou. Tipo, aqui não é muito bom porque eu tenho que ficar desviando, tá ligado? Mas contra inimigo, contra boss é muito bom. Aqui é melhor eu usar o... O bagulho de tirar. É melhor. Nice, peguei mais uma chave. Opa, tem uma granada ali. Calma aí. Teleportezinha dos cria. Nossa, pensei que eu tô mais. Oh, eu tô curtindo o jogo. Vá pro reto, mano. Fiquei bem mais hypado depois que eu vi... Aquele tanto de boneco. Deve dar pra fazer build pra caramba, mano. Tô com chave pra caramba. Mano, o foda. É que eu não sei o que o bagulho faz, velho. Não dá pra saber. Ah, dá pra saber sim. Não dá, não. Que droga. Vou pegar esse aqui, sei lá. Mano, pegando os bagulhos muito ruim, mano. Aumenta meu attack speed se eu tomar dano na sala. É, contra boss vai ser legal, né? Eu não consigo... Eu não consigo vir pra cá. Eu não sei como é que abre aquilo ali. Acho que tem que ser na árvore de habilidades. Vamos aqui pra cima que tem caminho pra cá. Mano, essa minhoca é brincadeira. Não, sério. Ela é. Meu Deus, errei tudo. Nice. Ah, agora vem um monte de gema, né? Quando eu tô pobre, pobre, pobre. O negócio é ficar esperto. O negócio é ficar esperto. Nossa, vai ter todo mundo. Opa, mais um bobo. O que que ele faz? Não, moche. Dropa molde de corações. Dropa um número aleatório de molde de corações. Mano, eu ainda não vi se tem como o bagulho morrer, o bichinho morrer, velho. Cara, eu vou fazer mais algumas fases e vou entrar na loja porque eu tô com bastante dinheiro. Nossa, tanto de mais do que eu peguei. Agora eu vou entrar mesmo. Nossa, poucas ideias. Vou gastar cristal. Queita. 40 conta guitarra. Será que é bom essa guitarra, mano? Eu vou pegar, hein? Eu vou pegar. Ah, ela toca meu poder. É passiva. Tá, o que que ela faz? Eu acho muito foda que eu não consigo ver o que ela faz. Ó, é uma passiva. Colore o mundo. Tô atirando mais rápido? Tô dando mais dano? Faz um teste, calma aí. Mano, eu paguei 40 reais nessa... Tô atirando a mesma velocidade, mano. Por que eu pegaria isso? Os ovos nunca vão rachar? Ah, eu vou pegar, velho. Deve ser bom, pô. Eu paguei 40 reais. Se não for bom, é brincadeira. Ó, eu tô vendo que tem uma barrinha ali embaixo. Aqui, ó, embaixo. O que que isso faz? Opa, granada. Ah, se eu quebra a caixa, pode vir granada. Não tem calma que ela fica fazendo barulhinho. Calma. Boa. Mano, eu tô curtindo muito o jogo, é correto. Na promoção. Ficou por 130. Esse jogo é 109 reais. Tá, gastei dois que eu vou sair pra abrir esse baú. Pô, mas os ovos nunca vão rachar, mano. Pô, mano, acho que não é muito bom não, hein, velho. Deixa eu pegar os cristais. Porque... Porque é eu nessa porra. Calma aí. Não, brincadeira. É porque consegui pegar mais dois ali. Mas... É, aqui mesmo, ó. Tá vendo que ela tá carregando? Eu tava menor antes. Eu não sei o que ela faz quando tá carregada. Bom, vamos ver. Vamos lá. Agora o do boss. Eu vou usar o bagulho lá do meu corpo a corpo lá. Que é muito mais forte. Vamos dizer assim já. Increase bullets. Pera, tamanho das balas? Amentei. Ô, louco, eu tô tendo dois agora. Nossa, filho. Esqueça tudo. Opa. Bom que eu tô com chave pra cacete. Ah, ela vem de novo, velho. É unidunitê nessa porra. Que que eu vou escolher aqui? Golden Bird ou 2077? Ai, mano. Eu vou pegar o 2077. Uh! Quanto mais shield eu tiver, mais dano eu dou. Tá, legal, legal. Legal, legal, legal. E a guitarra já tá na metade, já, a guitarra. Bom que agora eu tô dando dois tiros. De uma vez só. Very good. Meu Deus, o cara é de metal. Mano, eu tô dando três tiros praticamente. Vou dar uma granada. Pode ir lá aí, velho. Mais uma chave. Ô, mais duas chaves. Maravilha. Opa. Calma. Não posso tomar dano por causa do shield. Mais um cristal. Maravilha. Mais outro cristal. Maravilha. Quebrar os barrilhos aqui, velho, que vem alguma coisa, né? Opa, tem um monte ali em cima. Calma aí. Aê. Lemon Jelly. Quanto mais ovos eu tiver, mais eu consigo pular. Nossa, dá pra dar três pulos agora, moleque. Eu vou praticamente. Porque se eu toco a guitarra, né, dá pra abrir os ovos. Maravilha. Essa guitarra. Mano, o que vai acontecer quando eu carregar ela? Pô, demoram umas duas fases, uns dois níveis pra carregar ela. Vamos, porra. Eu esqueço que eu tenho três pulos agora. Mano, eu vou ter mais um pulo, velho. Pera, bateu o limite. Eu não bateu, não. Eu pensei que eu tinha batido o limite de ovos. Nossa senhora, eu tô com cinco pulos, porra. Olha isso. Eu tô voando. Mano, se vier mais um ovo aqui, vai ser brincadeira, mano. Eu vou ter que trocar essa guitarra aqui, mano. Pô, como é que vai ser baú aqui, mano? Ele é muito foda. Ai, caramba. Droga. Mano, o boneco dá uma facada na bomba ali, velho. Opa, um baúzinho, um baúzinho. Quero. Dinheirinho, um dinheirinho. Tô com bastante dinheiro, inclusive. O que tem pra cá? Nice. Morre a granada. Mano, eu tô com seis, ó. Tá maluco. Caraca, esse baú aí, velho. É um baú isso? Caraca. Será que eu tenho que ficar muito tempo aqui? Ou eu tenho que ser mais forte pra poder quebrar isso aqui? Fica daqui atirando, calma aí. Será que não quebra? Tá com a granada, calma aí. Errei a granada. Ah, é isso mesmo. Tem que tacar a granada. Não, não é isso, não. Caraca, o bagulho não quebra, mano. Real. Vamos pro boss, vamos pro boss. Eita, o boss é um baú. Mano, eu vou trocar. Eu vou trocar pro meu de corpo ao corpo, porque o bagulho é roubado. Moleque, tá topando dinheiro. O que é isso? Errei o combo. Eu vou usar o outro. Pô, ele tá perto de mim aqui, velho. Ah, eu tô com aquele bagulho aqui quando eu tô mudando numa sala. Até ela acabar, eu atiro mais rápido. Nossa, vai ser god isso aqui. Nossa, tá muito rápido. Morreu, nice. Ah, ele fica trocando. Pega isso. Nice, tirou mais bala ainda. Maravilha. Vamos voltar, que tem muito item que eu não peguei. Ah, vamos abrir aqui, pô. Eu tenho gema. Eu tô com muito dinheiro. Mano, eu tô quase com a guitarra no máximo, velho. O que é isso? Tive mais cinco moedas. Caramba, baixei com moedas, porra. Mano, o que será que o telefone faz? Eu compro o telefone ou aquela arma, velho? Acho que eu vou comprar aquela arma. Tá, tem uma sala secada em algum lugar, velho. Ah, tá aqui, ó, inclusive. Como é que eu chego lá? Mano, eu acho que eu vou trocar a guitarra, mesmo que ela esteja no máximo. Eu não sei o que ela faz. Colore o mundo. Eu acho que é só esses tiros aí, tá ligado? Vou pegar a arma, mano, pra pôr reto. Pô, dessa guitarra. Tá, agora meus ovos vão rachar. Tá, essa arma... O que isso aqui faz? Melhora a minha arma na... Upgrade your weapon in the current room. Ok, eu acho que eu não entendi, porque não faz sentido nenhum. Como é que vai... Ela melhora a minha arma se eu passar do bagulho, é isso? Não entendi também, não. Moleque, eu tenho 16 mil pulos. Mas ninguém me para. Nossa, eu tô de moeda. Ah, eu poderia ter vindo por aqui. Não poderia ter, não. Tá, agora tem um ovo pra caramba pra rachar, que eu troquei a guitarra. Deixa eu ir pra cá, faltou uma sala aqui. Ah, só tinha moeda. Mano, como é que eu vou na sala secreta, velho? Ah, tem mais uma sala aqui em cima também. Caraca. Pera aí, pegar a vida ali. Não, agora eu tô mech. Mano, como é que pega esses bagulhinhos atrás de parede? Tem alguma arma que quebra a parede, é isso? Ai, meu amigo, será que é com granada? Pera aí. É com granada mesmo, puta merda. Agora que eu pensei em fazer isso, velho. Pera aí. Nossa senhora, calma aí, velho. Deixa eu tentar abrir esse baú aqui. É isso mesmo? Caramba, velho. Tomei dano aqui, pera aí. Tá, o baú vermelho... Ah, será que o baú vermelho é com vida que abre? Deixa eu tentar. Eu acho que é com vida. Deixa eu chegar perto dele e tomar dano. É isso mesmo. Caraca, moleque. O que que veio? Não veio nada! Ah, não, eu ganhei um de vida. Ah, entendi. Tá, tem mais um baú aqui em cima. Nossa, mas eu peguei muita chave. Tô com sete chaves. Tem mais um baú ali lá em cima. Mas eu tenho uma granada incendiária, não é? Pô, eu tô com cento e vistas de dinheiro. Dá pra comprar o telefone, hein? Eu vou comprar. Comprei. Dobro meu dano. Meu miliatek se eu tiver no ar. Ah, miliatek? Vou comprar a vida aqui. Eu vou lá no... Aqui, nesse baú aqui. Nice. Mais dinheirinho. É, de boa. Cara, não sei como é que chega... É com o teleporte, porra! Wizard Sword ou Disco Light? Disco Light. Ai, que doideira. Se eu ficar pulando, eu marco os bagulhinhos e quando eu solto eu... Pô, agora seria melhor eu continuar com a guitarra, né, mano? Mas eu vou continuar com o meu bagulho. Tamo quase chegando no último boss. Vamos até o final desse jogo aqui? Porque tá muito foda. Vamos abrir porque eu tenho bastante cristal. 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 Ok, ok. Tá, eu vou conseguir rachar os ovos agora. Vamos ver o que vai vir. Ah, as notas perseguem os inimigos. Maravilha. Vamos só ver. Mais cristal, maravilha. Pô, esse tiro dispersivo é muito bom. Preciso ficar mirando. Olha aí, só ficar pulando aqui, ó. Pô, devia ter que coxar com a guitarra, papo reto. Na moral. Só ficar pulando, ó. Só ficar pulando. É que nesses inimigos não funcionam, caso que ele fica imortal quando você não tá perto deles. Ah, consegui liberar mais um. Calma aí. Ele coleta corações e traz pra você molde de corações. Na molde, dropa número aleatório. Ah, tá. É o Peter. Tô ligado. Pera aí. Não sei. Acho que eu tô louco, cara. Pô, nem vai vir. Vou falar agora. Nem vai vir uma granada. Pô, quero abrir aqui o bagulho de desafio, mano. Porque vem item bom aqui. Na última vez veio, né? Só ficar pulando aqui que vai tacar as notas. Muito roubado. Ai, gente, tomei dano aqui sem querer. Gol pra um coraçãozinho. Nice. Debrei mais um. Ah, não deu. Não deu certo. Nossa, não veio nada aqui, meu amigo. Pera aí, deixa eu ver o portal ali na esquerda. Mano, que sala é essa, velho? Magulha ficar pulando. Magulha ficar pulando. Pula, pula, pula. Nice. Debrei mais um. Peguei mais um ovo. Irmã zumbi. Ela melhora a sua arma na sala que você tá. Como assim ela melhora a sua arma na sala que você tá? Isso que eu não entendi até agora. Magulha ficar pulando. Fica pulando que as notas, as notas matam. Nice. Um falhou. Nice. Nice não, né? Que pena. Ah, falhou. Mais um, caramba. Tá, agora eu tô pulando só três vezes. Porque essa aqui tá abrindo os ovos. Tô com duas irmãs zumbi. Dá pra abrir aqui? Dá. Isso aqui é o que? Uma loja? Ah, não. Maravilha. Tô com bastante chave. Nice. Mais uma granada. Hoje a coisa a gente pode abrir alguma coisa. Ah, irmão zumbi ela ataca. Bom saber. Mas eu não entendi ainda esse negócio de melhorar a sua arma na sala em que ela está. Em que você está. Eu não entendi isso até agora. Opa. Ah, peguei a flower. Tá, acho que ela atira no inimigo. Eu não tô entendendo pra honrar nenhuma. Opa, aqui é um bagulho de item. Calma aí. Mano, eu nunca sei o que é bom aqui, velho. Vou pegar a pickaxe. Tá, revela todas as salas secretas que estão perto. Meio merda. Tá. Já tomei aqui um salve. Meu Deus, meu Deus. Calma. Fiquei na diagonal, na diagonal, na diagonal, na diagonal. Puta merda. E resganada, e resganada. Tomei mais um. Ai, morreu. Pega, pega o bagulho de tiro. Calma aí. Peguei, nice. Nossa, é bala pra porra. Mais baú. Aceito, com certeza. Mais ovos e um shieldzinho. É bom explorar porque dá pra... Como é que vem uma vida aí, né? Pra ajudar. Tô dando quatro tiros de vez, de uma vez agora. Quase que eu chego ali. Ah, dá pra ir por aqui. Cinco moedas. Mais uma, vai. Quebrou. Calma aí, se eu fizer assim, ó. Calma aí. Ai, mano. Quase eu consigo, velho. Um coração zumbi. Se eu tivesse mais um ovo, dava pra subir ali. Tá bom. Vambora. Já explorei tudo já. Última sala, moleque. Caramba, esse aqui eu joguei muito. Uma porra, eu joguei até o final, velho. Eu vou ter que dar uns cortes mais pesados nisso aqui. Meu Deus. Meu Deus, eu durou muita vida. Jesus. Ah, meus bichinhos morrem, mano. Agora que eu entendi. Os bagulhinhos. Cadê o inimigo? Tem mais inimigo? Ali embaixo. Caraca, a minhoca é desgraçada, hein, mano. Cadê você, porra? Aí, morreu. Olha onde tem um teleporte. Ah, preciso de mais uma granada. Caramba. Ah, não abriu. Por causa da passiva que eu tenho lá. Mano, que isso? Peraí que eu tô concentrado. Ô, caramba. Vou morrer. Nice. Melhorou minha arma. Nossa senhora. Aí, eu poderia vir uma vindinha agora, hein. Que meio ferrado, hein. Nessa sala. Nossa, tem uma granada aqui agora. Eu tinha granada. Eu quase me matei. Mais ovo. Taca mais granada. Calma. Mais ovo. Mais coração. Nice. Se gasta, eu quero abrir. Eu não tenho mais granada. Tô com ovo pra cacete agora. Ok. Granada. Nice. Nice. Essa é a última. Tá bem de boa. Bem de boa. Mano, com muito tiro assim, é bem suave. Opa, sala de item. Nossa, sala de item. Tá faltando duas chaves agora. Caraca, tá cara, hein. Que que é bom aqui agora, mano? Forbidden Mask ou X-Ray? Vamos de X-Ray. Tá, minhas balas passam os inimigos. Tá, beleza. Tô com ovo pra caramba aqui. Que que é isso? Ah, eu quero granada. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Ah, entendi. Aqui eu dou granada, aqui eu dou coração, aqui eu dou chave e aqui eu não dou o seu o que, velho. Aqui eu dei pra ele não, mano. Cara, eu dei o upgrade da minha arma e foi impressão minha. Agora eu não sei. Eu dei meus ovos. Caramba, agora que eu percebi. Tô com um ovo só. Tá suave, tá suave. Tá, peguei mais chave. Maravilha. Mano, com esses cheiros aqui tá muito de... Oh, caramba. Eu não posso nem abrir a boca, hein. Morri. Eu não acho que eu morri, mano. Bom, o próximo jogo... Que? O próximo jogo é o Rainfield. E... Eu não tenho muitas expectativas sobre ele, mas... Ele custa só 10 reais, então... Tá aprovadaço. Eu acho que é bem naquela pegada de... Montar build igual Vampire Survivors. Eu acho que é. Bom, vamo lá. Tá, não tem mouse. E não tem som, né? Que porra é essa? Ah, não tem som sim. É meu fone que tava baixo. Meu Deus! Idiomas. Português. Dá pra escolher boneco? Não dá. Vamo nesse, então. Pra escolher fase? Não dá também. Ah, eu ataco com o tempo. É o clique do mouse? É o que, rapaziada? Como é que é? Ah, é igual Vampire Survivors mesmo. Puta, eu tomei dano. Calma aí. Calma aí, calma aí. Faz o agro aí, rapaziada. Faz o agro. Acho que eu sou um lobisomo. Eu acho que eu sou... Tá, eu pei de nível. Mano, eu nunca joguei jogo assim. Acho que o único jogo que eu joguei assim foi Boltatel. Projeto ricocheteante. Causa dano a todos os inimigos na tela. Pulsa ao seu redor. Qual que é melhor aqui, velho? Acho que esse aqui é melhor. Pulsa ao seu redor. Pô, mas dá 1 de dano. Meu Deus, o que é esse bicho mais forte? Tá, viro só com dinheiro. Calma, calma, calma. Tá, vou pássipar. Tô rico pra cacete, moleque. Ah, dá pra passar de fase. Caraca. Insetos andam em sujeição. Esparam projeto no inimigo mais próximo. Ataque e disfere em um corte em uma direção. Dando mais três. Sempre que eu já fiz. Parece aqui, pô. Tá, vim pro lugar que eu não sabia pra onde tem que ir. Ah, demora muito pra atacar, meu Deus. Tá, tá de boa por enquanto. Mano, esses jogos é muito doido, mano. Não tô acostumado a roubar aqui nesse tipo. Tá, mais um pouquinho. O opo. Tá, os inimigos tão atirando agora. Tá, tô com muito dinheiro. Não sei pra que serve dinheiro. Acho que é no menu, acho. Nossa, tem muito inimigo juntado aqui. Ah, eu usei uma especial. É espaço, uma especial. Aumenta o poder. Quadra inimigos próximos. Pulsa ao seu redor. Aumenta o poder. Vambora, vambora. Terminei de área, terminei de área. Cara, que jogo doido, mano. Eu não tô acostumado com o roubar aqui assim. Inclusive, mano, jogando esse jogo me fez lembrar do... Um jogo que eu quero trazer aqui é o Death Must Die. Death Must Die. Opa. Opa. Calma aí. Meu Deus. Calma. Tem muito, tem muito, tem muito. Calma que tem muito. Voltar. Nossa senhora. A última matou todo mundo. O P de nível. Pulsa ao seu redor. Rato grande que explode. Dispara um projeto do inimigo mais próximo. Pô, aqui aumenta o dano ou diminui o tempo de recarga. É o rato grande que explode, vai. Mano, eu vou morrer. É real. Calma. Tá, passei de fase. Não, mano. Maravilha, maravilha. Quase que eu morri. Mas dá pra escolher eu ir pra cima, pra esquerda? Tu faz. Mano, se eu tomar mais um hit eu morro. Meu Deus, calma. É só mais um hit eu morro. Meu Deus. Esse cara vai me fechar aqui, mano. Tropa. Ai, não. Não, não tá vendo a árvore, velho. Pô, dá pra comprar outro boneco não, mano? Aqui, loja. Armadura. Caixão. Aqui, ó. Personagens. Aura obscura. Caixa dano em inimigos próximos. Vou comprar esse aqui. Tô rico pra caramba. Compre aí. Tá baratinho. Respiração. Mossego vermelho. O que é esse caixão? Ah, tá. Nossa, compre esse aqui, na moral. Vida máxima. Mossego de movimento. Poder. Nice, nice. Vamos mais um, vamos mais um. Escolhi os bagulhos errados, mano. O que é isso? Um absurdo vermelho. Ah, recupera a vida. Tá, eu peio de nível. Calma. Causa dano em todos os inimigos na tela. Não sei o que isso faz, mas faz alguma coisa. Mano, esse inimigo vermelho não morre, não? Morreu, aê. Ele doa pra uns itens. Não sei que itens são esses. Mano, esse barulho. Parece que eu tô jogando um jackpot aqui. Mano, não sei o que é isso. Não sei o que é esse flor de lis. Mais 10 de dano. O que isso faz? É meu ultimate que ele tá falando? Ah, entendi. Ela proca. Ah, maneiro, 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 maneiro. Só demora muito pra procar, né? Ah, ele em cima do canto superior direito é quantos inimigos tem na tela. Nossa, a flor de lis demora pra procar, hein? Tá porreta. Nice, eu pei. Ah, pega esse aqui, pô. É a mesma coisa. Essa garra sombria é a mesma coisa que o meu. Aí diminui o tempo de recarga. Tá com mais rápido. Aí, ó. Bem melhor. Nice, ó. A lisa aí. A lisa é boa, a lisa é boa. A lisa aqui, meu. Ok. Mais um pouquinho eu vou ter ult. Mais um pouquinho eu vou ter ult. Foda esses inimigos que atira, mano. Tá? Utei, utei, utei. Mano, tô no muito não. Calma. Meu Deus. Calma. 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 Nossa, a flor de lis me salvou. Mano, tá muito impossível. Impossível. Quer dizer, os caras tão me cercando. Os caras tão me cercando. Que isso? Mano, tô com um de HP. Calma, calma. Dá a volta. Mano, cadê a flor de lis me salvar agora? Isso, eu vou pra de nível. Ai, eu peguei um bagulho aqui. Nossa, eu peguei um buff. Nossa, o pai tá rápido. Nossa, a flor de lis me salvou. Maravilha. Chance de crítico, pô. Com certeza, pô. Pega esse aqui. Tá vendo os caras com... Os caras da máfia aqui. Que que é isso? Tô gritando agora, hein? Tô gritando agora, hein? Nossa, agora acabou. Tô gritando. Eu estou gritando. Flor de lis! Help! Fica aqui parado, foda-se. Não vou não, não vou não, não vou não. Voltar. Nossa! Mano, travou, lagou tudo aqui, mano. Dropou FPS pra caralho. Nossa, a flor de lis me salvou. Gode demais. Aproxime-se da vítima. Salvei alguém. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra baixo? Vou pra cima. Tem um... Tem um negocinho assim, mamão. Que que isso faz? É pra eu salvar alguém? Mano, pera aí. Foi acurralado aqui, calma aí. Calma. Calma. Ó as graças. Ó as graças. Tô preso. Fudeu. Tô preso. Meu Deus, seu flor de lis me salvou. Nossa, que cagada. No último tique. Ah, vou voltar aqui, vai. Já acaba com tudo logo. Ah, o que mais aqui? Flor de lis, pelo amor de Deus. Rupa ela. Roubada demais. Só queria que ela ativesse mais rápido. Cai, tá ele, cai, tá ele, cai, tá ele. Foda que eu tô dando 19 de dano, mano, no crítico. É muito pouco. Meu hack apareceu. Nossa, ele não morre. Que isso? Flor de lis. Obrigado. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Agora tá ficando mais difícil. Mas aí a culpa não é minha, velho. É a build que não veio carta boa. Tá, tem muito inimigo agora. Calma aí. Tem 170 inimigos no mapa. Calma. Tô me fechando, tô me fechando, tô me fechando. Tô tomando dano por quê? Se ficar muito inimigo no mapa, eu não tô mudando. O quê? Meu Deus, seu flor de lis me salvou. Pra quê que eu tô tomando dano? Meu Deus. Ah, porque acabou o tempo. Entendi agora. Meu Deus, ele não morre. Ele não morre. Flor de lis, me ajuda. Flor de lis. Ajuda. Flor de lis. Mano, vou ficar aqui meio ano. Eu vou morrer antes dele. Quanto de vida esse bicho tem? Quanto de vida ele tem? Mano, eu vou upar aqui. Calma aí. Eu não vou ter o suficiente. Eu não vou ter o suficiente. Ó, pra upar. Ele não morre. Ele não morre. Meu Deus, eu vou morrer antes dele. É real. Eu consegui de alguma forma. Vamos pra esquerda. Nossa, tem um boss aqui, velho. Eu não consigo nem matar inimigo padrão. Imagina um boss. Morri. Ah, vai tomar. Bom, esse aqui é o Team Death Morta. E esse jogo tava na Melissa de Desejo. Inclusive, está na Melissa de Desejo. Eu não sei falar português. E eu tô bastante arrepadinho. Porque a pixel art é legalzinha. E... Como eu posso dizer. Cara, tem... Dá pra... Parece que dá pra fazer muita build. Parece que tem muita arma. E eu adoro roguelike assim. Eu adoro roguelike que tem muita arma diferente. Pra você fazer várias builds. Normalmente, os roguelikes barras roguelite são muito mais simples. Não em questão de pixel art, mas em questão do que você pode fazer no jogo. E isso me entristece um pouco. Porque é difícil eu passar de 20 horas num roguelike. Bom, vamos ver, né? Eita porra. Tá uns planetas... Ah, tá o menu. Ok. Normal, né? Mano, o que os caras inventam de colocar história em roguelike, tá ligado? Tipo... Eu não entendo essa parada, mano. Não, tudo bem se eu colocar uma história, mas sei lá, tá ligado? Conta a história a partir dos bagulhos, tá ligado? Da gameplay, tipo... Tá ligado? Não, a pixel art tá muito boa, tá correto? Eita! Ela reuniu seus pensamentos. E se eu pular essa história? Ah, não. Acho que vai dar pra eu me envolver. Com certeza. Ah, uma velha. Que casa é essa? Pelo amor de Deus. Ah... Caraca, velho, é só tua magia, moleque. Ah, tô entendendo, né, Lord? Tô entendendo. Tô entendendo o caralho. Tô só vendo aqui o bagulho. É, tá velha mesmo. Olha que da hora, mano. Pixel art, velho. Mano, vocês tão de brincadeira, né, velho? Eu comprei o quê aqui, mano? O jogo da Telltale, velho? Eu quero jogar, mano. Caraca, velho. Dá pra pular? Ô, louco. Dá pra pular. Ah, mano. Sinto de dizer, velho. Na moral. Pelo amor de Deus, irmão. Os caras querem inventar história pra roguelike, mano. Na moral. Eu só quero upar minhas armas no nível máximo, tá ligado? Eu saio derretendo todo mundo. É de brincadeira, mano. Não, chega de história. Para. Vou jogar, né? Aêêêê! Agora sim. Tá. Shift me defendo, beleza. Mouse eu bato. Ok. Ah, tá. O espaço aqui da Dodge. Nossa, o Dodge demora muito a voltar. Tá, roguelike panorâmica. O Lodo tomasse vida. Slimeru! Tá, de boa, de boa, de boa, de boa. Por enquanto tá suave. Não, tá. Ô, a pixel art tá muito boa. A maioria dos roguelike é 2D, né? Quer dizer, se eu jogar 2D, mas tipo assim, uma visão... Tem essa visão de cima, panorâmica, né? Ai, caramba, calma aí. Esqueci de bater. Inclusive, mano, se você jogou até aqui no vídeo... É... Comenta aí, mano, se tá achando? Se tá bom, se esse... Se esse tipo de vídeo tá mais legal, se tá mais divertido. Ah, se eu deveria fazer mais desafios. Comenta aí, velho. Me dá opinião, por favor. Ai, tem mais inimigo. Calma, calma. Pelo amor de Deus. É. Só. Nossa. Amassado, moleque. Que são os like 2D, foda-se. Que isso? Ô, vida. Nice. Ô, esse... Mas ser macaco roxo é muito rápido, mano. Que que é isso? Critei, hein? Critei. Critei de novo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eita, nossa, a gangue. Uma parede. Agora que eu preciso usar o escudo? Já tô usando o bagulho há 3 décadas. Ah, se eu bater com o escudo, eu gasto a estamina. Moleque, que porra de escudo, moleque. Aqui é eu. E essa não. Nossa senhora, mas eu vou quebrar meu mouse. Não tô clicando pra bater, velho. Tá, aqui. F pra interagir. Caraca, mal que sugou a banida aqui. O quê? A corrupção. Mano, que eu julho por tudo. Que esse cara narra tudo que eu faço, na moral. O quê? Baús maiores precisam de uma gema para serem abertos. Gemas podem ser encontradas em diversos lugares, como nesta carcaça. Ah. Agora que vem o roguelike, moleque. Montar a build, calma aí. Inímires atingidos pegam fogo? É, não tem o que escolher, né? Só tem que pegar. É isso. Maneiro, maneiro, maneiro. Bom contra a bossa. Eita, porra. Calma, amigo. Nossa, os bichos são muito rápidos, mano. Tá, ele bate. Ele bate. Ele dá um toma que knockback. Nossa, eu tomei um... Ai, matei. O P de nível? Ponto de habilidade. Ganha a espada ou derrotar inimigos ou alcança determinado nível de respiro, você ganhará um ponto de habilidade. Você pode usar a espada ou derrotar inimigos ou alcançar determinado nível de respiro. Você pode usar a espada ou melhorar sua habilidade. Ah, tá uma arma de habilidade. Ah, tá. Beleza. Nossa senhora. Nossa. Ô, maga. Iê, iê. O que isso aqui faz? Convoca... Convoca espadas celestes que atingem os inimigos de John. Botão direito. Tá, beleza. Pera aí. Deixa eu achar um inimigo aqui. Calma aí. Eita, não. Mas o Goblin. Aí, eu usei o bagulho. Nossa, tá forte o bagulho aqui, hein. Roubado, roubado. Tem cooldown, mas tá suave. Tá, mec. Tá, mec. Tá, mec. Ó. Bonitão, mano. Bonitão. Nossa, mas tem que andar nesse jogo, hein. Na moral. Olha o Simulator. Tô só reclamando. Brincadeira, mano. O jogo tá bom. Solo sagrado. Caramba. Deixa eu abrir aqui, velho. Deixa eu passar. Eita, uma gostosa. Quem é que é essa daí? Ela é linda mesmo. Ah, filha mais velha dele. Calma, vou entrar pra gangue. To the gangue. É a da gangue agora, mano. É real. Cria uma hora temporária que causa dano em inimigos próximos. É, vou pegar, né. Bom que você usa habilidade do cara falar e vai lá e reseta a tua habilidade de usar de novo. Eita, nós. Que que é isso? Que que é isso? Tô fechadão com o Jesus, hein, rapaziada. Para com essa porra aí, mano. O cara tá fazendo bestas aí, mano. Para com isso aí, velho. Para, marca caranha. O pixelage tá muito bonitinho, mano. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Mano. Muito bicho mesmo, calma. Nice, nice, nice. Arraia jato, arraia jato. Ui. Espanquei, espanquei. Aí tem mais. Calma. Aí tem um escudo, moleque. Não fode. Que porra é que esses caras tão fazendo? Mano, tô matando o bicho pra invocar mais. Pelo amor de Deus. Chega de história, velho. Caralho. Porra. Cavernas Caldipas. Vamos pra lá, né, mano. Ah, dá pra escolher o boneco. Vou com um bagulho de arco aqui, mano. Tá maluco? Chega. Mano. Os caras só contam a história. Ah, mano. A única coisa que eu tenho pra reclamar esse jogo até agora, mano. Tá tudo bom. Tá tudo bom. Gamepita legalzinha, roga likezinho dos creta, legal. Até que é barato. Na promoção ali, né, 10 reais. Mas, meu amigo, esse narrador fala... Mano, fala pra caralho. Vai tomar no cu, velho. Ah, eu gasto mana pra poder... Tá, entendi. Mas agora realmente começou. Caralho, agora é real, moleque. Moleque, eu ataco de longe. Não tem essa. Poucas ideias. Só no kite. Vamos pra abrir o bowl aqui. O que que veio? Concede o escudo que proteste contra uma certa quantidade de dano. Ah, eu agri pra tancazinho. Tá, se eu pressiono AR, eu ativo o bagulho, o escudo. Uma mina do AR que é roubada, hein. Pegar um bagulho que dá slow. Ficar atirando de longe? Pô, vai ficar foda. Opa, calma. Fica longe, fica longe. O que que veio aqui? Caraca, vem um item raro, eu acho. Inimigos ferozes tem que ser dano reduzido. Ah, mano, que merda. Eu não vou tomar dano, eu sou o melhor do mundo? Vou querer isso. Meu Deus, acho que eu fui pra um lugar que não era pra ter vindo. Uma mesa dignidade dos deuses. Mais um jogo feito para mortais. PONG! Quem que sou eu? Quem que sou eu? Ah, sou esse daqui. Ai, mano. Meu Deus, agora eu que entendi. PONG isso aqui, velho. Tem que acertar um bicho. Mas não, muito difícil, calma. Acertei, nice. Ai, quase que eu perco. Opa, ganhei mais um. Ih, quando é que ele morre? Ué, acertei quatro já, filho. Aê. Caraca, vem um bagulho raro. Que porra é essa? Tá roxo o negócio? Concede um item divino. Caralho. Aperta R aqui. Ó, louco. Virotes elétricos emanam aleatoriamente você. Ok, ok. Tá, fica saindo um raio de mim. Aleatoriamente. Suave, suave. Agora o roguelike começou de verdade nessa porra. Deixa eu só baixar a música do jogo que eu tô ficando louco já. Ave Maria. Bora. Olha aí os virotes aí, ó. Caralho. Uh, toma. Caetado. Ah, por enquanto tá suave. Ai, caramba, eu não vi os espinhos. Nossa, também um dano aqui desnecessário. Nossa, o bagulho é igualzinho a terra. Olha isso. Pra cima ou pra baixo? Vamos pra cima, né, mano? Não tem nada pra cima. Droga. Caraca, eu dou uma estrelinha quando eu dou mortal. Quando eu dou... Meu Deus, espinhos. Maranha, calma. Meu Deus, juntou muita gente. Brincou demais. Ah, aquele meu bagulho era muito inusável, mano. Que droga. Mano, muita gente aqui, muita gente. Meu Deus. Calma. Calma, 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 calma. Nossa, tinha muita gente. Peguei dinheiro aqui, ó. Que isso? Olha, um portal. O que tem pra cá? Ô, louco. Chamas orbitam você causando dano aos inimigos? Ah, com certeza, né? O que que é isso? Um baú aqui? Ah, não, não. Não, calma aí. Não quero descer de andar, não. Tem mais coisa pra explorar. Um baú aqui, ó. Ah, não tem um gema. Droga. Que isso aqui? Ah, mano. Caô, que bagulho tá dando. Vai uma árvore. Márvore, maga. Morra. Tá, explorei tudo então, né? Vambora. Ok, andar 2. Dá pra ir pra direita. Nossa, aí tá ficando... A gente tá pegando pesado já, mano. Onde o inimigo que tem aqui? Mano, tá, merda. Opa, calma. Calma. Ó as graças, ó as graças. Ai, tomei um salve do mano. Ai, caralho. Caraca, sacando essa porra, mano. Peguei vida. Maravilha. Pô, tinha que ter algum bagulho que dá slow nos inimigos, mano. Não dá pra bater eles de longe, não, mano. Eles são muito rápidos. Aí, ó. Ó a palhaçada, tá vendo? Aí junta todo mundo aqui. Aí fica nisso. Quero essa gracinha. Mano, é muita gente, meu Deus. Aí, ó. Tá vendo? Eu não gosto disso. Calma. Nossa senhora, nossa senhora. Morre, morre. Nossa, eu perdi nível. Matei 22 inimigos. Consegui umas gemas aqui muito do louco. Tem como subir e voltar de volta? Calma, tem como subir e voltar. Nossa, se eu tivesse como eu falar. Caralho. Tá, tem umas gemas. Dá pra mim um baú com qualquer coisa. O negócio é que eu saio correndo, né? Eu junto muito inimigo, mano. Sem querer. Mano, eu não tenho uma habilidade até agora. Essas aranhas ficam me travando, velho. Aí eu me moro aqui. Nice, vida. E a brinca tá só matar inimigo. Skeleton. Puxa o Skeleton, morra. Opa, se paga mais um item lendário. Nice, maravilha. Cria um totem que distrair todos os inimigos. Isso é bom. Espero que o cooldown seja baixo, né? Porque se não... Cadê? Vamos testar aqui. Cadê? Deixa eu achar uma galera aqui. Como que tem baú pra cá, eu acho? Aqui, uma galera aqui, ó. Toma. Fica atirando agora. Nossa, 40 segundos de cooldown. Ih, dura nada. Nossa senhora. E aí, jogo, tem como aí, mano? Vocês me dão um item decente? Vou pra um baúzinho. Dinheiro, irmão. Eu tô rico assim. Mas que adianta você estar rico se eu estiver morto? Não faz muito sentido. Cara, quem tá me travando, mano? É muito inimigo, mano. Só um arquinho. Eu não peguei uma habilidade até agora. Ok. Tem vezes que o meu boy para do nada. Olha lá, tá vendo? Tem vezes que ele para do nada. Tá bom que dura pra vida aqui, eu vou recuperando. Ai, esse pouco o Skeleton. Taca o totem, pelo amor de Deus. Muito inimigo. Nossa senhora. O totem não durou nada. Acabou, friend. É GG. Acabou. Morre. Morre mais o Morales. Morreu. Mais um item. Só veio o dinheiro. Mano, pra onde tá indo esse dinheiro, cara? Pelo amor de Deus. Ai, ganhei um ponto de habilidade. Opa, uma árvore maga. Ah, invoca. Nossa, mas essa dança tá muito grande. Aí, ó. Isso aqui não pode. Essa palhaçada aí. Vai pro totem. Mano, esse totem é muito fraco, velho. Pelo amor de Deus. Se eu mato vários inimigos, começa uma contagem. Aí, se eu ficar continuando matando inimigos nessa contagem, eu dropo mais dinheiro, tá ligado? Muito foda. Aí, eu me taquei nos inimigos. Eu tenho que esperar ela recuperar inteira e poder atirar andando de novo. Entendi agora. Peraí, essa árvore de habilidades aqui é... Ah, tá. Eu pensei que era pra sempre isso daqui, não. É na run mesmo. Atirar na flecha pra cima pra atirar inimigos de linda com uma força explosiva. Diminui a estamina consumida por linda pra andar e atirar. Mente na duração de manobra. Não, tá suado. Esse aqui é melhor. Falta que eu tenho que pegar os dois. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar? Tô louco, vou melhorar então. Tá, tem habilidades agora. Nossa senhora, nunca vi habilidade tão ruim na minha vida. Pelo menos o cooldown é baixo. Eu acho que é onde eu miro, velho. Deixa eu ver, calma aí. É onde eu miro mesmo. Ai, caralho, 3 de vida. Não vi a trap. Tá, agora eu tô na merda. Ai, recupero vida. Até o 21. Entendi, entendi, entendi. Pegue uma gema, calma aí. Cara, só vem dinheiro, irmão. Fez uma gemazinha. Opa, poção, quero. Maravilha. Complicado aqui, hein, mano. Caraca, uma palma gigante, tá porra, mano. Tem um portal. O que tem pra esquerda aqui? Eita, porra. Sujou. Não matei o cabundongo. Para, narrador. Pelo amor de Deus. Ai, tadinho, cara. Mataram o lobo. Seria uma pena se tacasse o explosivo ali e matasse o filhote dele também. Explosivo. Eita, pô, uma brincadeira. Acabaram com o meu totem aqui, né? Não, quero ver eu sair vivo disso, mano. Pelo amor de Deus, não consigo nem me salvar. Imagina salvar outro. Sim, nem como eu ganhei isso aqui. Por que, narrador? Por que você narra tudo que é narrável? Agora eu vou ter um pet, é isso, é? Filhote de lobo resgatado. Ah, vai tomar, não. Quase morri pra não ganhar nada. Nossa, finalmente um portal. O que tem pra cá? Puta merda, acho que eu entendo no lugar que eu não apetei a entrada. Eita, não é isso? Um baú? Mais uma porta aqui, ó. Ah, não entendi. Ah, tá, eu tô do outro lado. O que é aqui? Ah, não, mano. É um boss. Eu só queria... Noooooooons. Caô, mano. Não, os caras já estão de caô já. Calma aí. Ui, quase que eu tomei essa. Pô, areno para quieto, mano. Nossa senhora. Eu tô concentrado, eu quero tomar dano não. Ai, vou morrer, é real. Morri, GG, GG. Acabou, morri. Vai tomar no cu, velho. Mano, esse boneco é muito merda, velho. Ele não tem dash, ele, mano. Ele é muito... Nossa, que merda. Não tem a verdade nenhuma, essa porra. Ah, chumpar um pênio. Meu Deus do céu, mano. Para de falar, velho. Não. Mais história não, por favor. Não. Não, não, não. Ah, aqui que você usa o ouro. Na oficina. Nossa senhora. Passou de duas linhas, eu não leio. Não quero olhar isso, não. O cara faz o agastamento de ir à toa aqui, mano. Amente dano de base. Tá aqui da base dos Bergson. Ah, esse aqui é bagulho em geral. Amente se tá de movimento. Esse aqui é bom. Ah, o pé é esse aqui, pô. Um danozinho. Maneiro, maneiro. Da hora. Casa-se que você upa os bagulhos aqui. Ah, se eu andava por aqui, não. Ah, maneiro, velho. Maneiro, porreto. Mas na moral, alguém deleta esse narrador. Pelo amor de Deus, mano. Bom, Mortal Sim. Mano, o que eu mais tô repasando esse jogo é que é um Warg Like 3D, velho. Nunca vi isso, papo reto. É a primeira vez que eu for jogar um Warg Like 3D, então... Eu acho que vai ser bom. Ok, loading. Você vive dia após dia na ignorância. Desconhecendo e uncaring. Não sei o que é uncaring. Eita, mosaico esquerdo, vamos aí. Toda majestade que mente por trás de você não é nada além de uma distração na sua mente. Como um castelo feito de areia. Sua imortalidade construtiva é perdida no tempo. Eita, porra. Moleque, Warg Like 3D. Tá, tem dash. Ok. Quantos dash? Tá bastante dash. Dá pra pular? Não, dá pra quicar. Caraca, moleque. Que pica. Dá pra defender. Que louco, papo reto. O que é o R? Eita, manda o Ridge aqui. Ok. Ah, aqui é meio que uns bagulho, ó. Progresso. Caralho. Tá porra, moleque. Drop Down pra explorar a caverna? O que tem pra cá? Ataque. Botão esquerdo. Botão direito eu continuo bloqueando. Pra estonar. Ah, tá. Tá, dá pra estonar o inimigo e quebrar a guarda dele, ok. Tem como carregar o ataque. Ah, eu dou meio que um giro. Dá pra puxar a arma da mão. E na porrada. Caralho, que foda, mano. Uma porreta. A dança das mentiras é bem logo à frente. Tá, tem como pular na caverna pra explorar a caverna. O que é isso? Tá porra, tá carregando. Caralho. Mas o que é isso? Abrir? Tá porra. Quer tirar a arma da mão sem querer. É espaço. Ele morreu já? Morreu não? Caralho. Tá ok. Filho da puta. Toma o kick. Toma o kick. Espeta ele, porra. Cara, ele me chutou, desgraçado. Quem que é você? Ah, dá pra checar. Ô, louco. Nossa, uma massa. Calma. Nossa, a massa dá 41, moleque. Tá, pera aí. Quebro já. O que veio? Ah, se eu me curo. Tá. Veio o botto que dá speed mais luck e... Taca uma fireball quando eu dou um chute. Caralho, foda. Quebra isso aqui, tem como? Não. Tá, tem que voltar, não é pra cá, não. Eu vou usar uns dash aqui, porque... Ah, mano. Vale a molência, vale a molência. Pô, usei poção de novo sem querer, velho. Mano, tacou uma fireball quando eu chuto, moleque. Quebra o jarro. Nossa, vou tacar fireball pra porra aqui, foda-se. Caralho, demônio. Caralho. Pera que eu tô com medo mesmo. É, tô falando sério. Caralho, a massa é forte, tá porra. Caralho. Tá, um baú, calma aí. Tá, veio uma bota roxa. Ela é pior, pô, não vale a pena. Não, vende, vende. Nice, maravilha. O que que tem aqui? Tá, bota pior, vende. Minha bota é muito roubada, porra. Quebra isso aqui. Oh, nice. Ah, eu tenho mana. Eu tenho mana? Eu não sei. Tá, ativei o bagulho aqui. Ah, parece que a linha é vermelha aqui, ó. Pera aí, o que tem pra cá? Ah, daqui eu não vi. Ah, tá. Eu tinha que ir pra lá mesmo. Aqui, ó. Caralho. Peguei um zombie muito louco. Tá, porra. Já toma já, fica esperto. Moleque, essa bota é roubada. Dá um chute já nele. Mano, dá um chutão com magia e amassa, porra. Toma, toma. Esse aqui, praticamente. Botasse uma arma aqui. Tá, tem que ir pra cá. Tem que ir pra cá. Eita, porra, um demônio. Vai se foder, esse demônio tá muito feio, mano. Tô pensando que é um jogo de terror. Tô ficando em choque, mano. Sai, caralho. Cadê ele? Morreu? É um baú. Ah, custa 150 pra abrir um baú. Tá, pera aí. Esse aqui vai trocar minha arma. Eu ataco mais rápido. O meu range é o menor. Blood cross of power. Deixa eu ver o que isso aqui faz. É, mas o que isso aqui faz? O quê? Tá pra sumorar inimigo morto? Caralho, vamos testar essa porra. Quebra o jarro aqui? Caralho, calma aí. Tem como sumorar um inimigo morto? Eita porra, pera aí. Chuta os caras aqui, mano. Mata esse demônio que ele é muito feio. Papo reto. Usa. Aperta o R. Usa skill. Caralho, é muito bicho. Chuta. Calma, usa a poção. Como é que sumona o inimigo morto? Tá de frente, tá de frente, tá de frente, tá de frente. Como é que sumona o inimigo morto? Tô sumonando? Tá, tem uns... Ah, tá. Quando eu mato o inimigo, eu fico com esses bagulho aqui em volta de mim e acho que dá dano. Foda que eu tô sem poção aqui, né, mano? Eita porra, veio uma foice. Troca. Caralho, moleque. Essa foice... Nossa, ela é ultra rara. Tá porra. O que veio aqui? Tá, veio uma bota. É uma guillot. Moleque, eu tô com uma foice. Olha isso. Caralho. Deixa eu carregar o ataque. Deixa eu ver. Porra, filho. Pai tá de foice. Como é que usa? Tem algum ataque especial? Moleque, ultra raro. Ah, eu troquei minha bota pra bagulho da guillot. Ah, veio mais uma arma rara. Não, vou ficar de foice. Foda. Entra porra aí. Tô de foice, moleque. Tem uns baús aqui, mas eu não consigo... Ah, tem como abrir sim. Calma aí. Tá, veio uma armadura. Quebra isso aqui. Tem como? Não tem como. Tá, é pra onde então agora? Eu esqueço que eu tenho um dash, velho. Ok? Moleque, eu tô de foice. Caralho, que jogo foda, mano. Achei que você ia ser tão foda assim, mano. Eita porra, tem uns staff aqui, uns magos. Ah, nossa, mais 10 de gold, mano. Eu consegui abusar essa porra. Não acredito nisso. Tem nada aqui, não? Vou quebrar? Cara, tipo, mais 10 de gold mesmo. Caraca, ô. Nossa, era tipo... Foice roubada. Nossa, matei num hit kill. Aperte os botão aqui. Acertei a combinação? Vou ter que matar 5. Calma aí. Moleque, eu tô de foice. Eita, defende. Calma. Eita porra, tem de bonés forte. Caralho. Moleque, essa foice é muito broken. Porra, essa. Deixa eu voltar aqui, ó. Que tem como... Tô com o meu agora. Calma aí. Ah, dá pra escutar. Dá pra aprender. Ah, tá. Eita, calma aí. Tem mais bicho. Não sei que tinha todo mundo morrido. Calma aí. Tem mais? Tá. Tá, se eu acertar 20 hits no total, eu dou uma explosão gigantesca. Mais um máximo de vida. Ah, de carregar poção. E óleo de mago? Ah, e de mana, né? E mais 5% de chance de vital e magia de essência. Essência de magia? Melhor esse aqui, pô. Magias dão mais 5% de... Dobro de dano. E dá pra dar... Ah, esse aqui é pra dar re-roll. Esse aqui eu posso escolher de graça. Eu vou dar re-roll, foda-se. Staves have... Tá, tá. Ah, as armas têm durabilidade. Caraca, seu critado dá... Nossa, pega esse. O crítico dá 4 vezes a mais de dano. Ok, vambora, vambora. Tá, as armas têm... Tem negócio. Pega a armadura que eu tô sem de cabeça. As armas têm duração. Tem durabilidade. Caralho, que... Opa, nasceu um aqui, peraí. Toma. Fica esperto já. Porra essa, caralho. Que merda é essa, porra? Que merda é essa, porra? Tá maluco, filho da puta. Que isso? Mais 9 de vida e mais 7 de speed. Pega, porra. Tá melhor que o meu. Também que eu quero... O que é isso aqui? A gente tem mais baú pra cá. Ô, louco! Pô, na moral. Bagulho que tá foda, hein? Caralho, que louco, mano. Caralho, tô muito... Tô muito bobo nessa porra, mano. Repê. Caralho, que like 3D, viado. Que bagulho doido. Que isso? Ah, se eu ativar isso aqui. Inimigos conseguem me detectar de muito longe. Eles são mais agressivos. Mas eu ganho o item dos... Os itens que vão dropar são um nível superior. E eu ganho 39% de essência de dinheiro. Eu vou pegar, foda. Vambora. Ai, caralho, me assustei. Mano, essas porra tá me dando medo pra caralho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma. Calma, calma, calma. Defende, 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 defende. Usa a posição aqui, ó. Calma aí, é muita gente. Toma bicuda, toma bicuda. Sai de perto, sai de perto, porra. Sai de perto, sai de perto. Caralho, sai de perto. Nossa senhora, arranquei todo mundo. Caralho. Ó, é muito fácil tomar dano aqui, velho. Tá, matei todo mundo. Tem um baú aqui, ó. Não, vou pegar não. Hoje foi isso ainda, tá suave. Mano, foda, tô tomando muito dano, velho. Tem inimigo aqui, tem inimigo. Essas porra desses botes me dando medo. Tô falando sério. Calma, tem que ser... Tem que ser meio que no kite, tá ligado? Mano, essa porra desse roguelite. Bagulho 3D, viado. Que bagulho foda. Opa. Ó, caralho, tem uma massa aqui muito foda. Caralho. Ah, um stealth. Tá, ele mata inimigo de longe. Eu vou vender minha face, mesmo que seja ultra raro, porque ela já tá acabando, tá ligado? Vou usar a poção aqui, que eu já tô meio fodido. Ai, caralho, que susto, porra. Tomei um... Caralho, tomei uma espetada na bunda, mano. Ativei todos, ó. Cara, que bagulho foda, mano. Ah, agora... Ah, liberou um bagulho de comprar poção na área inicial. Mano, como é que eu ataco de longe, velho? É V? Ah, V eu recupero o bagulho dos meus itens, mano. Caralho, não sabia não. Ah, é F? Não. Eu tenho outro... Eu dá pra carregar duas armas, caralho. Ah, mano. Cara o tutorial do jogo pra me ensinar essa porra aí, mano. Ô, como é que... Como é que... Falou que dá pra atacar de longe, mano? Como é que eu faço? Tá, dá pra escolher os bagulhos de novo. Calma aí. Crítico dá mais dano. Como multiplicador... Ô, como multiplicador tem... Isso aqui é bom, hein? Tem mais duração. Porra, não sei se isso aqui é bom. Vou dar um hero. Foda-se, tô rico. Dare by enemies. Tá, inimigos pertos. Dare by é perto, né? Fica com 6% mais lento. Crítico dá mais dano. Tá. Nossa, arma melee dá... Nossa senhora. Arma melee dá o dobro de dano. E o dobro tem o dobro de duração. Caralho. Que foi o God? Cadê? 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 Tô defendendo já. Pode vir. Ah, eu tenho que abrir a porta. Pera aí. Vem, vem. Toma, 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 toma. Tá, o que meu cajado faz? Calma aí. Tem como atacar de longe? Caralho! Que cajado roubado, filho. Tá maluco. Mas ele conta como arma de longe? Mata inimigos numa boa distância. Ah, é quando eu carrego esse bagulho. Acho que entendi. Eita porra. Toma, caralho. Tá, eu tô entendendo, tô entendendo. Ô, na moral, eu vou trazer mais vídeo desse jogo pro canal. Pra porra, que jogo foda, viado. Caralho, mano. Opa. Caralho. Uma lança. Nossa, é bem melhor que a outra ali. Vem, gente, essa porra. Eu tenho que trocar pra da espada, né? Depois, quando aparecer um item, eu troco. Eu não sabia que eu tinha mais... Opa, um baúzinho. Caralho! Qualquer coisa, ó. Ó, eu tenho que usar os bagulhos de óleo aqui, mano. Que fica dropando. Eu não podia ter drop... Nossa, eu não podia ter dropado aquele staff vendido. Porque ele dropava óleo, que poderia recuperar meus itens. Ou seja, eu poderia ter o mesmo item pro resto do jogo. Caralho! Trolei. Opa, deixa eu checar aqui. Cara, eu vou ficar com o meu. Que foda. Deixa eu usar uma poçãozinha aqui. Ó, mais um baú. Calma. Eita, bem melhor que... Ó, calma aí. Mais o meu, ó. Eu sou imune a susto. E o outro, eu... Bash and Punch Damage Squish by Health. Tá, o... Ó, a empurrada e o soco. Aumenta o dano deles baseado na metade da minha defesa. Cara, eu vou pegar só porque esse aqui tem mais defesa, tá ligado? Tá o roxo melhor que o amarelo. Eita, onde que eu tô, mano? Caralho. Porra, tá muito escuro. Eita, porra. Ah, entendi que são os sustos. Ah, entendi. Ah, como é que eu faço pra não me assustar? Ah, eu tenho que sair da área, é isso? Ah, entendi. Eu tenho que sair da área. Tá, 3 mil de gold pra criar um item foda. Ah, e é o item que eu tava. Beleza, beleza. Foda que eu tô meio fodido agora, hein. Tomei avernavius aqui, hein, rapaziada. Putz, o bagulho do susto era real, velho. Tá, vamos descer aqui. Gastou meus itens pra caralho. Cara, mais 3 itens de level drop. Nossa, pega essa porra. Tá, eu sei que eu tô me fodendo ativando esses bagulhos, mas assim... Caralho, que susto desgraçado. Calma aí, dá bica. Ui, dá bica. Carrega, carrega o ataque. Ai! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu passar. Ui! Usa a poção. Nice. Ativemos o bagulho. Toma, 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 toma. Caralho, moleque. Moleque, lança roubada. Carrega o ataque, carrega o ataque. Nossa, toma agora. Toma. Caralho, caralho. Nossa, amassado pra porra. Tem mais? O hack apareceu. Ai, não sei nem como é que eu tô vivo. Ai, o baú. Ó, veio uma clava. Deixa eu trocar pela espada aqui. Minha espada é uma bosta. Tô com uma clava agora. Nossa, pera que se eu tô mudando, meu item vai de ralo, mano. Bapo reta. Vai muito de ralo. Caralho, muito baú. Nossa, pega. Meu capacete é uma merda. Esse aqui você... Mais luck. Vou pegar esse aqui. Ok. Eita, já que eu tô. Comprei uma dungeon. Ah, e voltei pro menu. Ah, que pica. Ah, entendi. Deixa eu ver o progresso. Ah, aqui, ó. A caverna. Eu passei do A5. Entendi. E agora, como é que eu faço pra continuar? Tá, a caverna fechou, inclusive. Vou pra cá, é? Caramba, eu continuo com meus itens. Ó, que louco. Tá, eu tô na dungeon agora. Acho que eu pego o caminho... Ah, tem vários, tipo assim. Tem a ca... Eita, que que é isso? Não, tá apelando, tá apelando. Que susto, porra. Tem como voltar? Não tem como voltar, droga. Tá, eu passei pela caverna e peguei os itens foda. Aí, tem vários mapas. Acho que tem a caverna, a dungeon e o outro lá, tá ligado? Se eu... Dá pra continuar com os itens. Tá, muito foda, muito foda. Então, eu tô bem forte, então, por aqui. Porque eu quero o início. Tá, eu não tô forte. O bicho não tá morrendo no hit aqui, não. Ok. Ah, dá pra defender. Se eu defender o momento certo, eu dou um salve no mano. Ô, seu arrombado. Deixa eu usar a clava aqui, como é que funciona. Tem merda. Opa, quem tá aqui? Tá, beleza. Quem tá aqui? Caralho, que susto. Tá maluco, desgraçado. Tá, item merda. Ok. Opa, calma. Tá, deixa eu ver o que vem aqui. Calma aí. Opa, maú. Nossa, é porque tá vindo item ruim por causa que eu tô no primeiro nível da dungeon, tá ligado? Como eu completei a caverna, aí vai vir item ruim aqui mesmo. Ai, caralho, uma trap. Que susto. Nossa senhora, quase morri do coração. Olha, quase ativou de novo. Pra onde que eu tenho que ir agora? Ah, tem que apertar o botão. Tem alguém? Ok. Vem de que... Meus entrei aqui no primeiro nível é bem ruim. Opa. Tem que sair de perto, senão eu tomo susto. Calma aí. Caralho, filho da puta. Se eu tomar susto, eu tô mandando ferrado, tá? Ainda não tem a bola de escolha de bagulho. O que é isso? Quebra. Mata. Calma. Mata o mago que ele é roubado. Mano, chuta esse filho da puta aqui, velho. Caralho, moleque. Pera aí. Morri. Caralho, velho. Ai, tem como escolher as classes. Olha que foda. Eu era um struggler. Nossa, tem muita classe. Ah, o monkey usa o soco. Ah, vamos de monkey aqui, velho. Certamente, e você conseguirá escutar. Dor, angústia e eu não sei o que é essa. Amor, diversão, eu não sei o que é. E com animidade. Você está destinado a sofrer. Essa é uma condição humana. Caralho, moleque. Na moral. O pai usa o soco agora, filho. Pega. Olha o chute. Ah. Toma. Olha o Kang. Toma o Liu Kang. Ai, calica. Nossa. Nossa, meu dash. Socão. Tá, tá. Deixa eu ver o que eu entendi, ó. Tem a dungeon, a caverna e a neberia floresta ainda. Tá, vamos pra dungeon. Que é onde a gente tinha morrido lá. Dungeon aqui, ó. Uf. Tá, eu só li o Kang agora, moleque. Já pega tudo porque eu não tenho nada. O que que tem aqui? Pega. Opa, calma. Toma. Toma. Caralho, moleque. Tá, eu vou pegar... O que eu pego aqui? Não, deixa o meu, que o meu está melhor. Nossa, toma. Nossa senhora. Mano, eu vou apelar aqui. Já é só o chute, foda-se. Pega que eu estou sem armadura. O que é isso? Uma parede visível? O que é isso? Essa parede, filho. Ah, não. Tem várias paredes assim. Eu pensei que só era ela. Tá, vamos descer que eu já vi tudo. Ok. Emana aqui já. Cara, esse mago é brincadeira. Vai pro reto. Vem cá, só arrombar. Cara, tem como combar. Calma. Se eu der dash e ataque, ó. Dá isso aqui, ó. Que isso? Tá, vende isso aqui, que isso aqui é muito ruim. Ô, cara. Quebra a caixa. Que isso? Não quero. Vende. Vende. Vambora. Tá, por enquanto... Eu não sei o que meu R faz ainda, é verdade. Tá, liberei arma nova, inclusive. Aqui, tá. Dá pra escolher. Power Strike dá o dobro de dano e o Rewind aumenta a duração. Eu acho que é o meu R que ele tá falando. Desmembrar a perna tem 10% de distância de congelar inimigos próximos. E o efeito do freeze dobra a duração. E aumenta a duração do combo. Cara, eu acho que eu vou pegar porque eu tô bem rico. Eu vou regenerar porque eu tô bem rico. Nossa. Ah, isso aqui... Pera aí. Aqui a gente vai dar mais dano. Dash War aqui. Pega esse aqui, Vigor. Bom, não é bom não. Vou testar. Tô com Vigor agora, porra. Caralho, morre. Mano, o que é esse olho aqui, velho? Cusão do caralho. Vai vir mais? Será que quando eu apertar vai vir mais? Vai vir mais. Deixa eu tomar já. Nossa, inimigo pra caralho. Ativa o meu R. Ativa o meu R. Ah, meu R tem que tá perto. É pouco cooldown, não sabia. Vou usar uma poção aqui. Se liga, se liga. Vou usar o R, vou usar o R. Ah, entendi. Quebra a perna deles que dá pra... Caralho. Nossa, combado, combado. Tem mais? Não, tem não, tem não. O que veio aqui? Aumenta todas as essências que eu ganho. Pega, foda-se. Já não tem. Pega. O meu é pior. Tá, dá pra ir pro portal aqui. Eu tô bastante rico, eu vou pro portal. Ah, ah, que nesse mundo o seu chute faz você pular. Ué, mas calma aí. Por que que eu vim aqui? Ah, tá. Vende. É... Vende. Vende. Calma aí. É só isso? Calma que tem mais ali, calma aí. Ah, tem bobo ali atrás. Vende. Isso aqui é ruim. Vende. O da esquerda é o meu, e o da direita é o que eu tô vendo. Hum... Eu vou querer isso aqui. E agora vem. Tá, calma aí que tem bobo ali atrás, eu não quero. Uh... Isso aqui é bom. Regenera minha vida se eu tiver com metade da vida depois de alguns segundos. Tipo assim, se eu matar o inimigo... Tipo assim... Ah, é difícil de explicar, mano. Eu sou muito burro. É... Se eu tomo dano... Se eu der dano de volta no inimigo, tá ligado? É... Durante alguns segundos eu recupero a vida. Mas só se tiver na metade da vida, tá ligado? De metade da vida pra baixo. Nossa, expliquei igual a minha cara. Vambora. Cadê o buraco? Ah, é. Já dá pra ativar a bola já. Essa bola aqui, ó. Nossa, se nem eu conseguir critar. Mas eu vou pegar, foda-se. Essa bola é pra sempre, mano. Tá porra, quebra essa merda. Caralho, filho da puta. Calma aí. Mata o mago que ele é... Ah, entendi agora o que o meu R faz. Calma. Calma aí, tá confuso. Calma aí, tá confuso. Ai, tô mano, dano pras bagulhos, velho. Calma aí. Usei a poção aqui. Uso o R, uso o R. Nice. Cadê? Cadê? Vai. Tenho Fireball, filho. Foda-se. Deixa eu usar os bagulhos aqui, que eu não tô usando. Não tô usando bagulho de mana, velho. Tô trolando. Também tem um baú aqui. Calma aí. Vale a pena, não. O que que é isso? Ah, toma a estátua. Ah, esses orbs, eles enchem minhas poções. Caralho, agora eu entendi, porra. Porra. Entendi, velho. Ai, caralho, assustei pra porra. Calma aí. Mano, eu tô muito rico, velho. Que que é isso? Cadê? Tem uma loja aí, não, mano? Opa, calma aí. Não pode dar susto, não. Filho da... Caralho, moleque. Pera aí, mano. Dá um tempo aqui. Posso nem ver o item nessa porra. Quero. Vende. Baúzinho. Vende. Baúzinho. Opa, calma. Roubou meu item, filho da puta. Vende. Saquei pela trap. Caramba, não. Tá de boa, por enquanto. Escolher de novo. Ué, como assim tem multiplicador de vida? Ah, os órbitos que eu pego de vida vêm mais? E ataques dão... Tem multiplicador. Que que tá andando aqui? Ataques tem 180%... Mano, como assim? Tô entendendo isso. Que que isso significa? Os meus danos? Mas... Ou é o multiplicador do bagulho? Eu não sei o que isso significa. Eu vou dar roll. Tô rico. Quê? Nossa, esse aqui é muito roubado. Eu ganho 1% de vida cada inimigo que eu mato. E se o inimigo tiver com pouca... Quanto menos vida ele tem, mais dano eu dou. Ah, tomei susto, irmão. Tá de caô. Calma aí. Uso R. Defende, defende. Da hora o inimigo batendo no vento por causa que ele não tem cabeça e tá cego. Ai, caralho. Deixa eu usar o bagulho aqui de mana. Aproveitar. O bom é que como eu não uso arma, né? Eu vou pegar esse. Sou mais rápido. Susto, porra. Uso R. Na dúvida uso R. Tem mais? Tem mais já vem. Caralho, arrombado me assustou ali, velho. Que susto. Ah, mano. Esse cara é brincadeira aqui, velho. Qual correto? Deixa eu ver os três. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Tem um baú aqui, calma aí. Reginar a sua vida depois de alguns segundos. Ó, pega esse. Qual foi? Certeza vai ter inimigo aqui. Certeza. Vende esse, que eu não quero não. Vende esse. Calma aí. Deixa eu ver se tem parede que abre aqui. Vende. Ô, louco. Isso aqui é ultra raro. Mas é uma bosta. Então vem. Tá, vamos ver o que é a orbe aqui. The lineboid enemies may explode when they hit you. The lineboid. Eu não sei o que são inimigos, tá? Inimigos que são the lineboid. Talvez explodam vão ser quando eu te atingirem. Eu vou pegar, porque o dano do kick vai aumentar. Tá, eu caí em algum lugar aqui. Eita, porra. Mata a outra galera aqui. Deixa esse demonão aí. Usa o R. Nossa senhora. Tá, tá suave, tá suave, tá suave. Mata os magos. Usa o R. Tá, suave, suave, suave. Vai atacando magia aqui, ó. Tá ligado? Chega perto, usa o R. Não, tô macetando aí. Tô macetando. Defendi. Caralho, amassado. Tá porra, moleque. Taca magia, taca. Otário, otário. Defende. Calma, calma. Fica longe. Vem. Tá com nada, porra. Tá com nada. Usa o R. Caralho, combado. Caralho. Nossa senhora, amassado. Tá, tá melhor que o meu, né? Então, só pega. Vou evitar usar uma maninha aqui. Maravilha, tá. Vem uns baú aqui. Power strikes with your first trigger. Ah, vou pegar porque tá bem melhor que o meu, só porque... Eu tô lendo os status que eles fazem, mas tá bem melhor que o meu, então... Caraca, olha isso, moleque. Olha o ataque speed. Caraca. Olha isso, esse aqui tá com 25 mais 9. Ah, não, tá com mais 9. Mais 11 de dano. Eu quero, mas eu vou perder defesa. Pô, defesa é legal. Quanto de defesa que eu tô? 29. E de dano? Ataque 16, pô, vou pegar o ataque que tá bem embaixo. Não, o meu tá com status. Mesmo que esse aqui, aquele outro bagulho dê mais dano, esse aqui tá com status. Mas, deixa eu ver... Não, não. Meu também. Tá, se eu não me engano aqui, eu voltei pro início, né? Tá, eu liberei o trial of resolve. Eu queria ir na floresta, mano. Tá, se eu quiser eu posso ir na caverna, né? Posso, vamos lá. Moleque, tô gravando o jogo há 40 minutos e nem percebi. Eita, porra, mano. Esse demônio sempre me assusta. Tá, eu acho que depois que eu passo uma área, velho, os inimigos daqui, mesmo que seja a primeira fase, eles ficam mais fortes, velho. Tá, porreto. Calma. Usu R. Tá de boa. Tô começando a pegar a mãe aqui que eu tô... Usu R. Caralho! Ah, é verdade. Quando eu mato inimigo, eles multiplicam. Mas como é que eu faço pra eles pararem de nascer, porra? Nossa, isso aqui tá lagando. Eu pensei pra caralho. Quando eu mato os inimigos, eles multiplicam, velho. Ah, não. É esse puto que tá invocando. Vem cá, sou desgraçado. Moleque, o que é muito roubado. Calma aí que vem... Mano, vem um bom roubado aqui, calma aí. Será que eu pego? Eu não vou pegar, não, porque o meu tá com status muito foda. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, vi um... Nossa senhora. Opa, que susto. O que é isso? Tá, vende. Quebra os bagulho aqui, velho. Ok, vende. Por enquanto tá suave. Vamos descer? Ou tem coisa pra lá? Calma aí. Tem coisa pra cá. Calma aí, calma aí. Ai, cara. Tomei uma ajudada no coco. Nada, nada, nada. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Eu não sei se os inimigos ficam mais fortes, mano. Por causa que eu já passei da dungeon, tá ligado? E agora eu tô na caverna. Talvez, mano. Deixa eu matar o bode, que ele é problema. Mas eu acho que não, acho que não. Porque tá bem de boa. Eles me batem pra caramba e... Meu equipamento nem desce a vida. Mais um baú. Nossa. Ah, é só dar mais um. Vou ficar com... Opa, quem tá andando. Sabia, sabia que tinha alguém andando. É, o machado vai matar ele, porra. Ele fica invocando esses porra. Alagrando o PC, para, seu filho da puta. Caralho, esse porra não morre. Nossa, ele tá num lugar horrível. Morreu. Tem alguém... Ai, mano, que maldito. Mano, esse bode é um desgraçado, velho. Usa a poção aqui, velho. Quem tá aqui? Ai, tô tomando espetada na bunda aqui. Como é que eu preciso pegar isso aqui, ó? Vende. Tá, vem um baú raro aqui. Calma aí, vem ver. Ah, um baú raro sempre vem item. Tá, o meu vigor tá alto pra caralho. Pode vender. Opa, calma. Não, quando eu aprender a buildar aqui nesse jogo, o bagulho fica insano, hein? Mais um baúzinho. Mais 17 de ataque. Caralho, eu tô com 33. Vai pra quanto? 59. Vou pegar, foda-se. Nossa senhora. Pô, vai tomar no cu, mano. Esses bode aparecendo, mano. Dá um susto do caralho. Ainda mais com essa música, velho. Vamos escolher. Tá, o dano é aumentado de acordo com a minha porcentagem de luck, mas eu não tenho pouca coisa com luck. Nossa, esse aqui é muito bom, mano. Não tem nem como eu não pegar esse. Eu ganho 1% de vida a cada inimigo que eu mato e eu dou 120% mais de dano, baseando a vida no que o inimigo perdeu. Muito forte. Quem tá aqui? Cara, esse bode. Não, esse bode é brincadeira. Ele é. Nossa, então... Mano, o chefão não, o chefão não vai pra invocar pra cara e vai lagar o PC. Para, porra. Calma, os machos tão me matando. Tá, porra. Quem tá aqui? Calma, calma. Dá espaço, rapaziada. Não lembrei mais ninguém, hein? Ué, muito pique isso do macaco, velho. Tá, ok. Próximo jogo da lista é Astral Ascent e eu nunca ouvi falar isso na minha vida, mas parece ser muito bom. Cara, uma coisa que eu percebi testando roguelikes novos é que por que que eles fazem essa conversão do dólar pro real? Cara, eles deixam de ter uma base de fã de players, tá ligado? Mano, isso é muito ruim. Tipo, o jogo tá 48 reais, era pra tá tipo 20 reais, tá ligado? No máximo. Só que eles botam o jogo lá na gringa por 10 dólar, converte e dá 50 conto aqui. Mano, isso, tipo assim, nossa, faz perder muita base de player. Muita gente, muita pessoa deixa de comprar jogos assim, tá ligado? Bom, vamos lá, né? Pera, modo default ou outline? Pô, melhor outline, né? Fica mais bonitinho, né? Dá pra escolher uma constelação? Moleque, eu nasci em... Porra é foda, né? É... Aqui. Eu nasci dia 28 de fevereiro. Eu sou o pedaços, eu não sei o que é pieces. Irmão, sei lá, não sei nem como é que funciona essa constelação aí. O cara perguntando se eu quero escolher aquela porque vai afetar meu futuro. Porra, eu nem sei o que é. Nossa senhora, eu acho que eu botei a resolução errada porque esse vídeo aqui tá... Tá em 4KFHD. Meu Deus, dá pra contar os pixels da tela. Tá, o jogo tem lore. Por que que todo rogo lá que tem lore? Os caras inventam demais, irmão. Inventam demais. Ô, será que você tá me lembrando? Tá me lembrando Cafku, mano. É Cafku? Acho que é Cafku, mano. É um RPG, tá ligado? Tático. Eu nunca joguei, mas é muito famoso, tá ligado? É tão famoso que provavelmente ninguém sabe o que é. Aí tá me lembrando muito Cafku, mano. É Cafku o nome? Ah, irmão, na moral. Nossa, vou pular, hein. Sem constelar... Ô, o quê? Deixa eu ver se tá em HD aqui. Ué, tá... Tá... Tá a tela inteira. Caraca, o jogo é bonito, hein, mano. Caralho! Olha essa arte. Olha esse menu. Nossa, já tô pagando um pau já. Tô pagando um pau, vou ter que assumir. Caralho, esse jogo é muito lindo. Eita, porra. Tá, por centenas de anos a galera... Eita, porra. Nossa, mano. Não, não, é sério. Sem brincadeira, deixa eu pular. Para! Eu vou ter que ver isso inteiro. Mano, é uma lore que eu não preciso saber porque não vai influenciar em nada porque é um roguelike, entendendo? Nossa senhora, eu não aguento mais. Acaba! Chega! Acaba! Caraca, os caras fizeram todas as animações com o pixel art. Cacete. Moleque, o jogo é fluido. Se liga! Caraca, eu tô gostando já, hein. Ó, cara, eu tô parecendo o Sasuke, mano. Caraca, do Boruto, tá ligado? Nossa, moleque, é muito fluido, se liga. Nossa, olha o jump. Caraca, mano. Ô, o jogo fluido é sim, o único concorrência é Dead Cells, hein. Dá pra carregar na parede? Não. Eu tô gostando, tô gostando, tô gostando. Ó, o pixel art tá foda. Top attack. Ok, dá um attack in the air. Ok, ok. Não, de boa, de boa. Por enquanto tá suave. O que que é isso? É pra treinar isso aqui, ó. Ah, se eu sou inimigo no ar, o double pulo volta. Ah, entendi. Ó, ó. Pular pra sempre aqui nessa porra. Não, o pixel art tá muito boa, por favor, reta. E tá muito fluida, muito, muito fluida. Heróis têm quatro diferentes spells. Use a sua mana pra usá-las, né, no boneco. Qual o botão que é? O botão direito? Ok, o R. Ah, tá. Quando usado, a spell entrará em cooldown e não poderá ser usada até que você complete o ciclo. Tá, eu recupero a mana batendo. Entendi. Pegaram a magia? Ah, eu posso carregar quatro magias. Entendi. Equipa R. Quando eu uso uma mana... Ou o quê? Quer dizer, quando eu uso uma habilidade, ela troca. Ela sobra de cima. Eu não posso usar a mesma várias vezes. Nossa, toma essa shuriken, filho. Eu peguei um shard de cura. Você pode carregar até cinco. Quer dizer, eu posso estacar até cinco de uma vez e consumir todos eles. Vai te curar. Se você tiver cinco shards, que é o máximo, vai dar um bônus de cura. Ok. Mano, essa porra dessa mana é muito baixa, moleque. Tá, quatro ataques eu consigo usar uma mais kill. Não, por enquanto tá suave. Mano, eu tô gostando. Eu vou reto. Sem calma, eu tô gostando muito desse jogo. Oh, de todos os jogos... Mano, de todos os jogos que eu gostei até... Que eu joguei até agora, o que eu mais gostei acho que foi o Mortal Sim. Porque, cara, o Roguelike 3D e... O jeito que eles encaixaram o Roguelike 3D naquele jogo ficou muito bom. E a arte de PS1, nossa, com... Nossa, o sistema de cores... Não, eu tô pagando pau demais pra aquele jogo. Foi o que eu mais gostei até agora, com certeza, de longe. Não, eu também gostei dos outros jogos, mas o que eu mais gostei foi o Mortal Sim, velho. Shadow Marks... Ah, o único que eu tinha no Spell. Tá. Ah... A marca... Quer dizer, marca de sombra, não. Mas, resumidamente, é isso. É a Spell única dela. E pode fazer você teleportar atrás do inimigo. Ah, tá. Aê, nice. Minha emboscada. Pss, moleque, é o pai aqui, velho. Uf. Mano, essa Shuriken é boa, velho. Toma. Nossa, nice, moleque. Ah, inclusive, se você chegou até aqui, mano, comenta aí. Comenta aí, abacate. E... Mano, fala o que você achou do vídeo. Isso é da hora, esses desafios. Ficou muito bom pra assistir. Se você quer mais, tá ligado? A sobrinha não importa, pelo amor de Deus. Eita, porra. Pokémon. Quem sou eu, mano? Eu sou o Homem de Ferro. Nossa senhora. É o sentido de dizer, mano. A lore parece realmente muito boa, mas... Eu vou pular. Começou o jogo agora, é real. Cadê? Deixa o cara gozar. Ok. Tá, eu tenho que encontrar com o WoW. Quem que é o WoW? Tá pra direita ali, pela vista. Olha que da hora esse menu, velho. Aqui, esse mano aqui, ó. Mano, pelo amor de Deus, eu quero jogar. Ô, louco. Animação, pixel art. Aceito. Caraca, o cara tá shapeado, rapaziada. Opa, desbloquei um boneco no ovo. Kiran. Pulei tudo, foda-se. Falar com o Sovo aqui pra tentar... Ah... Ah, ele me manda pro mundo. Entendi. Que que é isso? Ah, eu posso escolher, tá. Sumona minas próximas. E esse aqui? Pega esse aqui, vai. Esse aqui eu viro meio que um tornado. Ah, dá pegar os dois? Ah, não. É porque eu tirei isso aqui, né? Deixa eu ver como é que é, deixa eu ver como é que é. Ah, vira um tornado daço. Que que é isso? Teleporte. Ô, louco. Esse aqui é o Prowers Tree. Tá, árvore do poder, alguma coisa assim. Ah, upando seu personagem, você pode desbloquear Prowers. Eu não sei o que é Prowers. Queira adicionar efeitos nos seus ataques base ou nas suas habilidades. Tá. Aqui aumenta o dano da minha spell em... Vai duplicar, né? Tá, quando eu usar uma spell, vai cair três meteoros. Ou esse aqui é... A minha skill de Shadow Mark aplica um de Poison. Cara, eu vou pegar o dano duplicado, com certeza. Porra, dobro de dano? Que que é isso? Fire... Ah, pode escolher qual sala que eu quero. Uma é mais fácil, mas dá a mesma chave. E a outra é... Ah, as duas são do mesmo nível. Qual o sentido? Dá o mesmo tanto de chave. Que que é essa árvore de mana aqui? Caraca, mana infinita, moleque. Só apertar o botão direito agora. Nice, nice. Tá da hora hoje. Ô, o jogo tá bem fluido, velho. Ui, calma. A mana tá foda, hein? Nice, nice. Ganhei três chaves. Por que você vai ver chaves? Acho que o jogo vai me ensinar mais pra frente. Hum... Pô, não importa a dificuldade, eu ganhei o mesmo tanto, velho. Escreviu mais fácil, então. Ok, mais inimigo. Por enquanto, tá suave. Ô, caralho. Só foi só falar. Que isso, um tronco? Ui, nossa, nice. Eu tenho que usar mais as habilidades de poder, velho. Que que é isso? Opa, ganhei 25 de vida, nice. Mano, o jogo é bem fluido. Por enquanto, tô gostando. Tá me lembrando bastante Skull, The Year's Layer. Esses inimigos espalhadinhos assim. Mano, tô meio concentrado aqui. Eu começo com a coisa toda, eu paro de falar. Com o grumeio. Opa, calma que tem coisa pra cá. Como é que chega ali? Ah, moleque. Tá achando que eu vou deixar passar? Posso aqui passar? Bauzinho dos cria? Abre aí, porra. Nossa, fiquei rico. Mano, olha a pixel art da personagem no HUD. Lá no canto superior esquerdo, mano. Caraca, mano. Tá absurda a pixel art desse jogo. Mano, qual o sentido? Esse aqui dá três chaves. E é muito difícil. Esse aqui dá três chaves e é menos difícil. Eu vou no difícil, velho. Eu já vou matar a galera que fica no ar. Porque o negócio aqui é sério. Matando os pokémons aqui, moleque. Ai, vagabundo, velho. Vagabonda. Tá, nois. Calma, muito cogumelo. Pokémon demais. Nossa, desvia no último segundo. Manda a chave pro pai. Tá, o que que é isso? Tá, vou ganhar uma spell. Nossa, mano. Tá muito nono. Muito tipo assim. Não é que é diferente, mas tem muita coisa boa junta, tá ligado? Que nem, eu normalmente odeio como as pessoas, como as empresas fazem jogos e o HUD é de acordo com o jogo. Se for um jogo medieval, o HUD é de madeira. Eu acho isso horrível. Porque tira a simplicidade, o minimalismo do jogo e pra deixar ele mais fluido, podemos dizer assim. E não é assim nesse jogo. O HUD é minimalista, é clean, tá ligado? Não é tanta coisa na tela e é simples de entender. E é fluido. Nossa, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Somou num fragmentos de gelo no ar. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é melhor. Eu vou botar no lugar desse aqui, que eu não tô usando. Nice. A gente vai dar pra vender as spells, né? Opa, só segurar. Maravilha. Ah, agora sim. O que que isso aqui dá? Recompensa de aura. Eu não sei o que é aura. Vamos ver o que é. Vamos entrar nesse aqui. Moleque, eu tô com uma fome. A barriga tá doendo já. Eita, pô. Tomei um salve do mano aqui. O que é isso? Ele criou uma área ali. O que que é isso? Ah, tá. Entendi agora a área. Ué, eu não consigo bater nele? Acho que não. Ah, entendi os bagulhados que eu peguei. Ah, pra isso serve a chave? Três chaves para consumir daqui. Ah, entendi, entendi. Calma aí, calma aí. Vou pegar o vermelho. Calma, 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 calma. Vermelho. Ué, dá pra trocar a recompensa? Ah, tá. Eu pego uma pena mais dois. Um altar de pedra. Eu vou pegar uma pena mais dois aqui, vai. Vamos ver, vamos pegar. O que que será que é a pena? Aumenta minha spell em nível 2. Ah, maneiro, maneiro. Escolher a spell errada, moleque. Puta merda, não sabia o que era pra escolher. Droga. Tá, fiz merda. Mas tá suave. Mata os pokémon, mata os pokémon. Nossa, amassadíssimo. Que isso? Vai tá chato. Cai aqui, que isso? Teleporta. Mata o cogumelo da vida. Cara, tô gostando muito. Tá, aumenta meu dano de ember em 30%. Ai, cara, que susto. Quando dá refresh nas spells, cria dois yale. O que que é yale? Yale é um projétil e... Ele casta um efeito aleatório. Ah, que da hora. Pera, eu vou pegar esse aqui porque eu acho que eu tô... Se for o que eu tô pensando, vai ser foda. Nice aqui, pera aí. Depois de quatro vezes que os spells, elas... Elas trocam, se eu não me engano. Tá, quiet 1 pra recorrer por a vida ou chave? Vamos de chave, que aqui tem mais uma. Tá, nível 4 de dificuldade isso aqui, hein, mano. Dá uma trahardada aqui. Nossa senhora, que bicho é esse? Já tomei dano, já. Ui. Tá, tem muito bicho. Calma, calma, calma. Vamos lá, calma, vamos lá, calma. Uf, beleza. Usei a skill de... Mano, a skill dela do Q dá muito dano e é muito boa pra inimigo voando. Só queria que meu ataque do vaso desse mais dano, né? Só isso. De resto? De resto não é esse vira. Ai, tomei um dano necessário aqui. Ô, caramba. Tô muito perto dele. Mas matei. Tá, tomei um pouco de dano, mas dá pra recuperar. Quatro chaves na mão do pai. Cara, nossa, tá... Mano, tá muito delicinha, velho. Tá muito delicinha, muito delicinha. Nível 4, nível 5... Cara, eu vou de nível 4 porque eu tô meio ferrado de vida. Confesso. Olha em quanto eu tô gostando pra cacete do jogo, velho. Mano, olha isso. Se eu me uso minha habilidade de esquiva, de teleportar atrás do inimigo, dou 150 de dano. As minhas esquivas normais dão 30. Tá, eu tô com uma cura aqui, ó. Ai, maravilha. Nossa, quase que eu tomei essa. Opa. Cara, eu vou usar essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar o vermelho ali, calma aí. Nice, consegui pegar o vermelho. Veio o vermelho. Ah, não. É tanto faz. Aumenta a força 5%, aumenta a vida em 15% ou aumenta o critical hit em 2%. Hum, qual que é foda aqui? Vamos de critical. Porque eu sou um maníaco do crítico, tá ligado? Opa, mais itens. Sumona... Ok. Ok, elétrico. O que que é isso? Taca fogo. Eu vou de elétrico porque eu já tenho outra elétrica. Então dá pra fazer alguma build relacionada a isso. Vamos botar um lugar disso aqui e vender essa aqui. Tá, ok. Ok, ok. Vende essa. Tá, tô com dois elétricos. Dá pra fazer uma build de elétrico, qualquer coisa. Calma, calma. Deixa o cara atacar. Deixa o cara gozar. Pô, tinha que ter um bagulho de mana. O negócio aqui tá em tempo. Tá em tempo. Opa, quase que eu tomei. Tá, peguei dois orbs de vida já. Se juntar cinco, eu me curo mais. Nossa, tá muito... Mano, tá da hora. Tá bom, tá bom o jogo, tá? Chave ou mais shard? Eu nem usei shard até agora. Eu vou de chave. Porque a chave é o que eu mais estou usando. Tá, agora... Quando eu taca essas árvores aí, porque vai ter inimigo pra caramba. Deixa eu ficar um pouco mais longe. Que esse cogumelo fica atacando esses bagulhinhos. Nice. Mano, tô conseguindo desviar bem até. Foi só falar, né? Mas até que tá mech pra desviar. Tá, aquela árvore é problema. Deixa eu matar os inimigos aqui. Foco nela agora. Calma. Vou usar o Q aqui. Mano, o Q é muito roubado. A habilidade que teleporta atrás. Eu dou muito dano. Três chavezinhas na conta do pai. Tá. O que que é? Ah, é uma recompensa nova. Eu nunca vi que recompensa é essa. Quadrado do dourado. O que que é isso? Vamos ver. Vamos pra mais uma. Mas qual que é melhor? Pegar uma... A feather é melhor, na verdade. Aqui vai vir dois... Dois bagulhinhos pra eu abrir. Esse aqui vai vir... Ó, pega esse aqui, pô. A outra pena que eu peguei duplicou meu dano da spell. Pelo que eu me lembre. Aumenta a spell pro nível... Ah, não, não. Entendi qual que é a pena. Aumenta o dano da spell em um nível. Eu vou colocar... Ah... Qual que eu coloco? O choque é bom, porque ele rebate na parede. Olha que da hora. Se eu uso o tornado no ar, eu começo a planar. Olha o dano do choque. 230. Não quero gelo. Opa, lightning. Eu lightning não quero. Bota no lugar do... Bota no lugar desse, porque esse lightning aqui tá nível 1. E vende isso aqui. Nice. Boa, 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 boa. O bagulho aqui é que as magias estão começando a custar 2 agora. Olha esse lightning. Nossa senhora, o dano. Tá, tô com... Ó. Nossa. Peguei 5 shots, curei a vida inteira. Pô, tinha que ter algum... Algum bagulho que eu recupero... Ai, tô meu muito dano. Que eu recupero mana mais... Mais fácil, mano. O bagulho aqui tá tenso. Ô, bicho desgraçado. Pô, recuperar mana por hit demora muito. Tá. Tá, quando eu ataco, tem 20% de vir um gás tóxico. Quando eu ataco, tem 20% de vir... Criar um gelo. Ou quando eu ataco, tem... 75% de chance de aplicar poison. Ou eu posso vender por quartzo. Eu acho que eu vou vender por quartzo, por causa que eu tô tentando fazer choque. O que que é isso aqui? Andrômedas Bar. Nossa, tem muito item diferente. Muitos jeitos de buildar, velho. Ah, aqui eu gasto minhas estrelas. Deixa eu falar com essa mina aqui, calma aí.